e desenvolvimento, meu mestrado na área de meio ambiente e desenvolvimento também, e agora o doutorado em gestão ambiental, né, então essa trajetória do turismo e da questão ambiental, elas estão ligadas aí desde, na minha trajetória acadêmica desde sempre. E aí, assim, como camaleou, assim, né, trabalhei em prefeituras, fui oito anos coordenadora de projetos e organização da sociedade civil, a Miríade, né, que foi da onde a gente teve o primeiro contato, e depois eu fui trabalhar no Estado, então já passei pela Secretaria de Estado do Turismo, lá, antiga, Paranaturismo, depois eu fui para um trabalho interno no Sebrae, assim, então foram vários espaços em que eu estou buscando construir essa narrativa, assim, né, de como dialogar, né, mercado e natureza, empresários e empreendedores, comunidades, né, Então, é uma construção, assim, de vida, realmente. Que legal! Você me falou um nome que me chamou muito a atenção, Miríade. De onde surgiu esse nome? Fala um pouquinho mais desse ambiente aí que você citou. Peraí, só repete para mim, que acho que passou um caminho bem na hora aqui. Não, tranquilo. Você me falou um nome que me chamou bastante a atenção pela fonética dele, o som, né, Miríade. Que nome maravilhoso é esse? Fala um pouquinho mais do que é a Miríade, de onde surgiu. Então, a Miríade, ela é uma associação, né, a gente chamava de um coletivo, um coletivo de borboletas, na verdade, né, essa era a nossa analogia. As borboletas, elas estão sempre em transformação, têm uma vida rápida, mas, ao mesmo tempo, passam por todo um processo de construção, né. E a Miríade, ela tem 22 anos já, ela foi criada, ela tem 21 anos, né, ela foi criada em 2003, lá em Piracuara, por um grupo de inquietos, assim, né, eram médicos, psicólogos, advogados, enfim, que queriam promover uma transformação na região lá de Piracuara, animados, assim, pela alta taxa de natalidade de crianças, de mães adolescentes, né, lá em Piracuara, e por toda a situação de vulnerabilidade em que aquele local se encontrava. Foram muitos trabalhos desenvolvidos lá em Piracuara, na época eu ainda não estava, mas iniciei lá em 2012, né, com a doutora Séris, que é a nossa mentora, né, para os assuntos da organização da sociedade civil. Quando a gente pensa na Miríade, ela é justamente, o formato que ela tem é esse coletivo de pessoas buscando se autoconhecer também, interligando esses corações, né. Miríade quer dizer coletivo, né, quer dizer um conjunto de seres, assim. E aí ela veio, a gente trouxe a Miríade nessa organização para Campo Largo e Campo Magro, em 2013, e aí a gente vem trabalhando com ela desde então, assim, para promover aqui projetos de educação socioambiental. Especialmente, né, o nosso foco foram jovens, de 14 a 29 anos, mas não só jovens. Sua imagem sumiu para mim, tá, Rafa? Não sei se... Tá, só assim, só uma bolinha, assim, de... Tá, o áudio... O áudio tá legal. Tá, sumiu aqui para mim também, eu tava... É que deve estar, voltou. Eu tô buscando aqui algumas páginas relacionadas ao que você tá falando, tentando ilustrar. Uma das coisas que eu tenho feito é, enquanto a pessoa vai falando, eu dou um apoio de links, né, na internet, de ilustração sobre a Miríade, e aí compartilho aqui. Então, se você, às vezes, quiser ir citando na tua fala, Rafa, abre aquele site lá, aí vai te dando apoio, ou também, se quiser compartilhar a tela, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou compartilhar aqui um, para tentar rechear cada vez mais a nossa conversa aqui, para quem também está nos ouvindo. Aproveitando, você tá me ouvindo bem e vendo bem? Tranquilo, tá, voltou. Eu tô aqui vendo que o computador tá meio lento, mas acho que a gravação e a imagem tá boa. Fiz o link, tá? Então, obrigado. Você fez uma introdução maravilhosa, falou, resumidamente, assim, conseguiu sintetizar uma série de coisas que a gente vai tratar aqui, que são bem profundas, já agradecendo esse resumo, e o teu tempo aqui no Ciência pela Natureza, então, aproveitar que a gente tá registrando, gravando e transmitindo, fazer aqui uma introdução rápida. O Ciência pela Natureza, você já conhece, porque é minha colega de programa de pós-graduação lá na Universidade Positiva, a gente tá junto lá na gestão ambiental, então, ele é uma ação, um trabalho derivado da minha pesquisa de tese. E esse produto Educomunicativo, né, onde eu utilizo aqui a internet, o formato podcast, o videocast, pra gente conversar e tratar dos assuntos relacionados à pesquisa, né, não só a minha, mas também as pesquisas que as pessoas, os participantes que estão aqui, justamente também podem se nutrir, né, porque eu tenho focado, nesse primeiro momento, em conversas com especialistas da área, que estejam preferencialmente com pesquisas em campo, né, pesquisas acadêmicas e científicas, e até vou colocar aqui pra gente aproveitar, você tá vendo a tela aí, né? Tô, aham. Deixa eu colocar. Então, essa foi a entrega que a gente fez do último produto que a Agenda 21 gerou, né, que a Miriam de Gerô em 2020, acho que essa entrega foi em 2022, se eu não me engano. Pri, aguarda só um instantinho. Aguarda só um instantinho, já vai dar o spoiler de Assumgui. Eu só quero colocar aqui, pro pessoal, gestão ambiental, positivo. Então, a gente faz esse produto Educomunicativo bem interativo, tá, Pri? Então, assim, eu vou abrindo páginas, enquanto a gente tá falando, sobre os assuntos, pra dar também apoio pra quem nos assiste. Já aproveitando, fazendo um agradecimento, né, ao programa, que nos cedeu aí também, de alguma forma, a pesquisadora Priscila pra falar. E o programa que a gente tá vinculado, né, a Priscila, e eu, com as suas pesquisas em andamento, é esse programa, pessoal, de gestão ambiental na Universidade Positiva. Eu, particularmente, indico, pra quem quiser, né, um programa excelente, multidisciplinar, e tem as suas áreas de pesquisa, né, e a gente tá desenvolvendo, né, cada um a sua pesquisa nesse ambiente aqui. Então, agradecendo a coordenação, professora Clarissa, professor Alisson, e todos os demais professores, e colegas, especialmente, pesquisadores também. Então, fazendo esse rápido à parte, e publicidade pra nossa querida Positivo, né, e nosso curso aí de gestão ambiental, que merece todo o carinho e atenção mesmo, quem tiver interesse, entra lá em contato com a secretaria, aqui no e-mail. E aí, então, é isso. Então, esse é um material, né, um produto decorrente da minha pesquisa de tese, que tá estudando as trilhas de longo curso, enquanto um instrumento de política pública. Transversal. A gente sabe que as trilhas, né, pela natureza natural delas, ou seja, meio ambiente, natureza, tem uma prioridade ambiental. Mas a gente tá vendo, ao longo dessa pesquisa, que ela tem uma natureza transversal. E aí, a gente vai falar mais sobre isso também, sobre esses setores que se relacionam com as trilhas. E aí, me chamou muito a atenção, já te passando a bola novamente, você falou da miríade com uma essência também da natureza, mas você trouxe uma pauta que é muito bacana, interessante, assim, que às vezes a gente até nem pensa, num primeiro momento, que é a saúde humana. Você falou ali da vulnerabilidade das moças com filhos em características sozinhas, solteiras. E aí, você tava contando, vai evoluir aí pras pautas, mas muito bacana essa origem. Então, o grupo, e nascendo em Piracuara, né, porque você tá sediada em campo largo. Isso. Então, fala mais um pouquinho disso, nascendo dessa essência, das mães em vulnerabilidade, veio a miríade que esse coletivo pensante, realizador, em prol disso, e depois evoluiu para os outros setores, é isso? Exato. Então, assim, quando ela foi criada lá, ela tinha um propósito, e ela ainda tem, né, esse propósito da saúde integral, né? Então, assim, os problemas, né, que acarretaram, assim, que motivaram a criação, era a questão, né, lá sendo uma área de proteção ambiental, né, profunda, e que toma todo o território de Piracuara, né, que abastece Curitiba e região metropolitana, mas, ao mesmo tempo, tem algumas situações que eram graves, né, e um dos indicadores que levaram à criação da miríade justamente foi esse número, né, de, se eu não me engano, agora era o segundo local do Brasil com o maior número de mães nessa faixa etária, entre 14 e 21 anos, né, então, assim, foi um trabalho muito bonito desenvolvido lá com essas meninas mães, né, e elas trabalhavam oficinas mesmo de desenvolvimento humano, então, foi muito legal, assim, era baseado na antroposofia, né, que é esse pensar integral, e aí, na sequência, a gente conseguiu fazer uma ponte lá, né, eu trabalhei um ano lá em Piracuara com atividades justamente de educação socioambiental para jovens na floresta metropolitana, né, que também é uma unidade de conservação, e depois a gente trouxe para cá, porque o grupo que estava lá não estava tão coeso já em 2012, né, dez anos depois praticamente da fundação, aí a gente trouxe para cá para um coletivo de educadores que estava se formando aqui na região de Campo Lago e Campo Magro, e aí a gente já entrou com projetos patrocinados, né, na época eles tinham patrocínio de poucos, de poucas instituições, né, entre elas era a Unimed, uma delas, e aí a gente trouxe para outra, expandiu, né, acessou editais da Petrobras, a gente teve um atendimento com um trabalho com a Petrobras durante seis anos, né, então foi de 2015 a 2022, a gente teve esse trabalho de parceria e patrocínio com a Petrobras, né, a gente renovou o contrato, participou de editais, foi muito legal. Pri, deixa eu aproveitar a cronologia que você trouxe ali, então a Miríade nasceu, mais ou menos quando? Em 2003. E aí, em 2000, e aí ela ficou um tempo, que daí você trouxe 2000, o recorte de 2012 ali, 2013, que é essa etapa com a Petrobras, mas nesse período de 10 anos, você ficou aquele desenvolvimento mais governança, ou teve alguma atuação, além desse primeiro ano, que acredito que teve uma atuação específica lá, né, em Piracuara, na questão das mães, e aí você comentou que daí migraram mais, assim, para a região aí de Campo Largo. Isso, foram 10 anos de trabalho lá, com oficinas de cultura, arte e educação ambiental, com jovens lá, em vários lugares, né, então eles tinham lá, a gente trabalhou no Centro da Juventude. Tem registros aqui na internet? Eu não sei, Rafa, eu acho que, assim, a gente tinha um site da Miríade super completo, mas aí ele se perdeu, a gente acabou perdendo todo o nosso registro de todos os anos, assim. Por quê? Porque eu acho que expirou uma plataforma da Wix, e a gente não viu, assim, ah, tinha que renovar em 90 dias a plataforma, mudar, migrar de plataforma da Wix, né, que era a nossa WordPress, né, era o nosso modelo WordPress do site, e a gente perdeu. Então a gente tem o domínio do site, mas o site desapareceu, eu não consegui recuperar nada. O conteúdo, puxa. Mas o que eu tenho é o YouTube, daí desse período de 2015 até 2022, a gente tem um canal no YouTube em que a gente conseguiu registrar, né, todo esse avanço histórico de quando ela veio para Campo Largo, né, e a gente trabalhou com algumas oficinas, é a Associação Miríade, é bem fácil de achar no YouTube, é esse mesmo que você está aí. Esse aqui está no TV Legado. Isso, é, da TV Legado está, é um deles, né, que a gente fez, a gente fez o Projeto Legado em 2017, foi também o Divisor de Águas na Miríade, foi muito legal, assim, então para quem não conhece a Rede Legado, o Projeto Legado, né, esse mesmo, esse canal mesmo, que está ali os dois jovens ali embaixo. Para quem não conhece a Rede Legado, eu sugiro. Sim, vamos falar um pouquinho até das situações, acho que você tem algum mais aprofundamento. Então, gente, aqui está o canal da Miríade, visitem, entrem em contato, é uma associação, né, a característica dela hoje, ela tem CNPJ, ela é uma associação, qual que é? Isso, é, a gente chama de OSC, né, Organização da Sociedade Civil, né, que, digamos assim, seria um entendimento sobre as organizações não governamentais, né, então, é a Organização da Sociedade Civil, ela tem uma diretoria constituída, atualmente, assim, essa diretoria está muito voltada para a questão do turismo de base comunitária, a organização, ela tem uma, uma estruturação documental, já desde 2003, né, então, ela é bem organizada nesse sentido, a gente tem algum patrimônio, assim, então, é uma organização extremamente, é, relevante, assim, para a região metropolitana, né, especialmente para os jovens do campo. Em 2013, né, quando a gente veio para cá, a gente trabalhou em escolas aqui em Campo Magro, com essas peças, os dois primeiros vídeos são da área mais cultural, a gente tinha uma parceria forte com um grupo chamado Espaçonautas, que é um grupo de teatro, de aula, de, né, os coordenadores são professores de teatro, e a gente levou isso para as comunidades aqui, para as escolas de Campo Magro e de Campo Largo, em algumas, dentro de um projeto chamado Mais Cultura nas Escolas, algumas peças de teatro, algumas intervenções artísticas, alguns projetos, assim, muito voltados para a educação, mas pela arte, então, esse é uma paixão, assim, que a gente tem, né, dentro dos projetos da Miria, de estar comunicando, estar trazendo essa sensibilização, né, esse contato com a natureza por meio da arte, né, e esse grupo é muito legal, o nome deles é Olho Rasteiro, né, muito bonito, assim, o trabalho deles. Que legal. Agora eu começo a entender também um pouco que eu fico admirando a sua caminhada, as suas pesquisas, e você tem uma, realmente, um cuidado com a arte, uma curiosidade, e depois daí vem o cuidado, né, porque a gente só protege, só curte aquilo que a gente conhece, se interessa, então, até é um mote, digamos assim, para a questão do meio ambiente também, né, para a gente auxiliar. E daí que vem, né, de alguns anos atrás, você trabalhou, na essência, essa parte de arte. É muito legal. E aqui, então, tem praticamente uma cronologia. Eu fiz uma parte do mestrado em educação, fiz um ano do mestrado em educação, e aí eu trabalhava com educação estética ambiental, então, toda a minha trajetória, assim, né, de pensar o sujeito, de pensar o agente social, né, que é agora o ponto central das minhas pesquisas, ela vem dessa construção, assim, né, de entender esse ser num corpo ligado à natureza e presente, né, e expressando arte o tempo todo. Então, eu tive um pezinho na antroposofia, mas agora muito mais voltado para a questão do entendimento social desse sujeito, mas a arte é o que anima, assim, né. Eu faço pouca, né, não tenho tantas habilidades artísticas quanto eu gostaria, assim, né, ainda espero desenvolver mais, mas, assim, espero que por meio dessa linguagem sensível, de tocar o coração das pessoas, né, de certa forma, através da experiência artística ali, né, com as vivências de educação ambiental, com as pesquisas também, trazer um pouco essa relação, né, que a natureza, para nós, na Miríade, ela é arte, né, a natureza é arte, ela é a nossa professora, ela está o tempo todo nos trazendo a motivação para continuar, para viver, enfim, então agora a gente também tem um trabalho com abelhas, né, no espaço experimental lá, e essa lição vem mais forte ainda, né, porque o quanto as abelhas nos ensinam de coletividade, de coletivo, de resistência, né, ao que, às dificuldades que elas vêm passando, né, especialmente essas nossas nativas aqui, com as mudanças climáticas, com todo o processo, então toda essa linha, esse fio condutor, né, da educação com arte, pela arte, para arte, é um dos pilares mesmo da Miríade. Que legal. Mas os dois principais trabalhos que a gente destaca, né, dentro da Miríade, um deles é justamente o projeto Agenda 21 do CERN, que é esse projeto que está aí em vários desses vídeos, assim, então quem quiser conhecer a trajetória desses jovens, a gente trabalhou com seis turmas de jovens, né, durante vários anos, assim, né, durante de 2015 a 2019, em campo, assim, com eles, foram, a gente atendeu aqui, então, o distrito de Bateias, Três Córregos e São Silvestre, que são distritos de Campo Largo, localizados no entorno da estrada do CERN, né, para quem não conhece Curitiba ou não conhece a região metropolitana, a estrada do CERN, ela nasce na Avenida Manuel Ribas, no ponto zero central, lá na Tiradentes, e vai até Castro. E, num primeiro momento, essa estrada, ela tinha, como o objetivo da criação dela, era justamente o escoamento de produção, né, tanto do café, então, era assim, era uma esperança de desenvolvimento para essa região. E aí, a gente teve aqui alguns fluxos migratórios, até diferenciados, né, então, além, né, da colonização anterior, a estrada do CERN, da colonização do ouro, dos espaços tropeiros também, né, que passavam por aqui, Campo Magro e Campo Largo, essa estrada trazia aí uma esperança de desenvolvimento, de urbanização e de melhorias. E isso foi até 1940, né, então, houve alguns fluxos de ocupação do território, mas, em 1940, ali, 35 até 1940, foi inaugurada a BR-277, que é a rodovia do café, e ela, aí, mudou todo o fluxo de transporte, né, e todo o aparato de desenvolvimento ficou mais centralizado lá no centro de Campo Largo, que é por onde passa, né, a BR-277, que vai até o interior do estado, e aí, essa região ficou esquecida, né, ficou assim, digamos, não foi asfaltada, ela recebeu muito pouco insumo, né, é uma região, assim, bastante montanhosa, mas muito rica, tanto em cultura popular, né, de várias, né, inclusive de quilombo, né, de espaços, assim, que estão no entorno, quanto da riqueza natural, né, uma das riquezas maiores que a gente tem, é a Floresta Nacional de Assungui, né, que, acho que é legal você dar um panorama também dessa unidade de conservação, que está bem ali no quilômetro 64. Bem legal, deixa eu aproveitar, você está dando alguns insights de cronológicos, aí, em 1930, 40, uma época, realmente, de vários desenvolvimentos, né, e aí trouxe aqui a questão territorial, a gente está aqui com Curitiba, mais ao centro, o litoral aqui à direita, e aí a Floresta Nacional de Assungui, Campo Largo, aqui embaixo, e a estrada do CERN, que a Priscila cita, ela, então, nasce aqui em Santa Felicidade, mais ou menos nessa região, segue, ela virou essa PR 90, acredito que ainda essa PR mereça, né, Priscila, você que dá para dizer que é moradora da região há vários anos, é vivente ali, uma melhor atenção do ponto de vista estruturante, como que está isso, como que você vê a estrada hoje e a necessidade de estrutura dela rapidamente sobre a estrada? Ela é asfaltada? Não é? Ela ajuda as populações locais? Não ajuda? Precisaria que o estado desse melhor ou está tudo certo? Não está nada certo. Na verdade, assim, ela é uma estrada que era uma promessa, né, de desenvolvimento, não aconteceu, mas as comunidades permaneceram aqui, então, a gente tem riquezas muito profundas. E aí, assim, o projeto em si, ele tinha justamente esse objetivo, né, o projeto Agenda 21 do CERN foi esse momento de criar com os jovens da região que vivem uma situação de vulnerabilidade, qual é a vulnerabilidade que eles vivem, né? Os mais do interior dos distritos de São Silvestre e Três Córregos, que estão lá na altura do quilômetro 64 da Flona, né, a Flona fica bem no centro desses dois distritos, são comunidades que têm aí uma tradição cultural muito forte, agrícola, né, mas que ao mesmo tempo também têm outras atividades extrativistas, né, de saibro, de pedra, mas que não têm uma perspectiva de futuro para esses jovens. Então, a situação de vulnerabilidade que a gente vivencia com eles aqui é justamente essa ausência de perspectiva em relação ao futuro, e aí eles acabam migrando para a cidade numa condição de maior vulnerabilidade, ou seja, vão morar nas periferias, né, não tem, assim, não tiveram acesso a outros estudos, acesso a outras tecnologias, né, para você ter uma ideia, quando a gente começou o projeto lá em 2015, os alunos não tinham acesso à internet. A gente aqui, a internet, ela é bastante precária, né, a gente está a 40 quilômetros de Curitiba, do centro de Curitiba, na verdade, e a internet, agora, a gente tem uma fibra aqui, uma linha de internet que passa na estrada, mas não entra para o interior, né, dentro das vias, dos galhos, né, do CERN, não entra. Então, assim, a gente tem algumas situações bastante complexas aqui, né, o asfalto, ele chega até o quilômetro 39, nessa porção da estrada do CERN, dentro de Campo Largo, depois ela é uma estrada de chão, uma estrada de saibro. Até quando a gente trabalhou no projeto, a gente tinha bastante dificuldade quando chove, né, em vários momentos a estrada ficou fechada, teve desabamento, assim, então, agora, assim, eu não tenho ido muito para o interior, mas a gente sempre vê, assim, né, dificuldades quando tem períodos muito chuvosos, assim, o pessoal tem bastante dificuldade de vir para a cidade, de desenvolver suas atividades produtivas, com aumento de produção, né, então, realmente, é uma região que precisa de uma atenção de política pública mais incisiva dentro desse contexto do que que precisa aqui, né, do que que, quais são as vocações dessa estrada, né, e aí o turismo vem um pouco com esse objetivo, né, mas o turismo sem estrutura também não acontece, então, a gente já tem um roteiro aqui de turismo em Bateias em direção a Flona, em direção a esses distritos que já vem se tentando se estruturar já tem mais de 20 anos, né, já tem aí uns 20 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido, a princípio pela Emater, depois em várias outras iniciativas, mas, assim, acaba desmotivando, né, os empreendedores, os moradores aqui, da continuidade justamente por conta dessa ausência de infraestrutura, então, a gente fica naquela divisória, assim, né, asfalta tudo e, de repente, acaba gerando um desenvolvimento desregrado ou uma valorização imobiliária que pode retirar essas populações da condição deles, mas, assim, no fim, se a gente conseguisse dar uma estrutura, né, de comunicação, de acesso, de educação para essas comunidades, a vontade deles é de permanecer e os jovens que a gente teve muito contato lá, muitos permanecem morando lá, mas muitos tiveram que sair e, assim, o orgulho que eles têm dessa região é muito grande, é um orgulho familiar, uma tradição, algo que você não está, que a gente não encontra em outras localidades mais próximas da cidade, né, então, acho que existe, sim, algumas iniciativas, né, sendo trabalhadas lá, inclusive, com a Federal do Paraná, que trabalha, uma pesquisa que derivou dos nossos projetos, em parceria com a Floresta Nacional de Assungui e ICMBio, existe um trabalho da Prefeitura. Você está entrando num recorte muito bacana que eu vou já falar dos projetos e instituições, você trouxe aí, Maté, só fazer, então, um último, uma última clamor aqui para o poder público, para os governantes, né, regionais, de Campo Largo, de Curitiba, do estado do Paraná, do Brasil, são crianças que não puderam ir à escola porque o ônibus não pôde passar por causa da estrada em más condições, uma estrada, essa aqui é uma PR, uma estadual, estrada do CERN, então, esse tratamento que a gente, a tal da, hoje a gente está falando aí num novo termo de racismo ambiental, tem a ver com o racismo ambiental, são comunidades que vivem em locais maravilhosos do ponto de vista de natureza, agora sem estrutura do estado para dar o apoio para eles sobreviverem, né, então, a gente faz esse clamor para que o pessoal olhe para essa estrada do CERN, ali na região de Campo Largo, com mais carinho, e você falou da promessa, e aí eu quero resgatar um pouco só da, você falou ali do início do desenvolvimento nessa região em 1930, 40, não o início de algum desenvolvimento, mais um movimento, né, antes, com certeza, outros movimentos acontecendo, e aí mais ou menos vocês estão trabalhando, aí você falou agora, há 20 anos que a gente está trabalhando, ou seja, estamos em 2024, mais ou menos em 2000, mas essa promessa de desenvolvimento ali do ponto de vista de políticos, governantes, a gente sabe que ela é recorrente há mil anos no Brasil, eventualmente tem também pontos bons que foram feitos, né, não são só ruins, a gente sabe que a vida também, por si só, ela avança de alguma maneira, mas é isso, assim, o que eu queria falar é que perpassa governos, né, Priscila, não é necessariamente o atual governo ou o anterior, é uma conduta constante dos governos publicizarem as demandas socioambientais, dizerem que, né, fazerem ali a famosa foto de placa, quantas fotos de placa deve ter da estrada do CERN, né, vamos fazer tal coisa, e se utilizam às vezes de projetos da comunidade, né, então a gente pede um pouco mais de atenção realmente, e não só do poder público, mas da sociedade, porque a gente sabe que é dever tanto da sociedade quanto do poder público o cuidado com a nossa casa, nossa mãe natureza. E aí, então, só aproveitando, você trouxe a matéria, fala um pouquinho mais ou menos desse histórico aí de, de cronológico, de quais instituições que vêm trabalhando nessa região, e aí com a criação da Miríade em 2002 e depois indo para essa região em 2010, 11, mais ou menos, ela vai se relacionando com essas instituições, mas a matéria é muito forte, IDR, essas regiões de... Isso, então, o IDR, que agora atual o IDR é a antiga em mater, né, e o Instituto de Desenvolvimento Rural, né, mas, assim, a gente tinha profissionais aqui da EMATER, né, na época que eu vim morar para essa região, de 2008, por aí, que tinham um atendimento social, além da, 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 da questão de atendimento técnico agrícola, mas eles tinham profissionais que faziam um atendimento psicossocial, então, essas, essas eram mulheres, inclusive, trabalhavam com grupos de mulheres, então, elas traziam ali uma perspectiva de futuro também, foi a partir dessa esteira, desse trabalho da EMATER, que a gente foi reconhecendo a região, então, a EMATER, na época, foi muito forte na estruturação de pensamento do turismo rural, né, o do turismo rural na agricultura familiar, né, como oportunidade de, de permanecer no campo, como oportunidade de, de agregar valor aos produtos agrícolas, né, aos produtos beneficiados também, e, e, assim, a EMATER, o IDR agora, ele continua tendo um trabalho, mas, assim, um pouco mais tímido, né, eu não, acho que, nesse decorrer aí do processo, a EMATER teve essa mudança para a IDR, e agora tem outros caminhos, a gente tem uma força grande, né, dentro do IDR com o turismo rural, né, que, inclusive, tem uma coordenadora incrível, né, que é a Terezinha, e, e, e ela, e eles se esforçam muito, assim, para trazer, continuar com essa pauta, assim, mas, realmente, a força dessa instituição, ela, ela reduzi, ela foi reduzida, né, e aqui, a gente... Isso tem sentido, assim, você diz, interessante você falar, isso, pode falar um pouquinho mais, dessa força, ela tinha mais atuação, mais capilaridade, recurso, e agora, porque o IDR é um órgão do Estado, né? Isso, aham, é um órgão do Estado, os Estados têm as EMATER, né, e aqui eles foram transformados no Instituto de Desenvolvimento Rural, e aí, assim, existiu aí um esvaziamento, né, alguns, muitos dos profissionais que tinham carreira lá, acabaram se aposentando, e isso não foi reposto, né, pelo que eu entendi, assim, né, de acompanhar um pouco a trajetória deles, isso não foi reposto, os profissionais também foram ficando um pouco cansados, assim, né, de, talvez, os novos processos burocráticos, né, porque antes eles tinham um trabalho muito voltado para campo, né, então ir a campo, acompanhar o agricultor, eles ainda fazem isso, mas imagino que agora com um pouco menos de estrutura e outras estratégias, outras, outras políticas públicas que tomaram conta aí do Instituto, então, assim, aqui ainda existe, né, um escritório, eles se esforçam bastante, foram nossos parceiros, no processo da Agenda 21, né, o tempo todo eles estavam ali, vários momentos presentes, né, inclusive no projeto de trilha, dentro da floresta nacional de Assungui, a Imater esteve lá, testou com a gente o produto, então, assim, existia um apoio, mas, de certa forma, um pouco mais tímido, né, antes eles tinham aí um propósito muito de abrir os caminhos, né, de estar à frente dos projetos, e agora eles estão um pouco mais, e vejo como coadjuvantes desse processo, assim, mas são profissionais, assim, né, de muita história para contar, claro, interessante, seria bem legal, se a gente conseguisse restaurar, essa potência, né, que é um instituto rural, dentro de uma região que tem, que tem a maior parte do território de Campo Largo, é totalmente rural, e aqui a política de desenvolvimento, a política pública de desenvolvimento rural, ela é, assim, né, com todo o respeito que eu tenho pelos trabalhos dos profissionais da Prefeitura, ela é muito tímida, ela é muito restrita, né, ela é muito para construir o processo, né, restrita a algum setor de cultura de produção, a commodities, por exemplo, ou algum grupo de pessoas, como que você descreveria essa restrição e timidez do desenvolvimento rural? Ela, por exemplo, eu acho que é de prioridade, realmente, né, de pensar prioritariamente como um setor fundamental para o desenvolvimento, né, então, quais são as falas que eles colocam para a gente? Não, é uma região muito difícil de trabalhar, porque a gente tem uma região montanhosa, e as máquinas têm dificuldade de trabalho, mas, assim, as novas, as novas agriculturas, as novas tecnologias, né, agregadas aos sistemas de produção, especialmente agroflorestais, né, e a agricultura orgânica, né, todo esse processo, assim, que já vem aí de pesquisa científica, de prática, de campo, tem inovações, assim, no campo, que realmente possam dar conta dessas dificuldades territoriais, né, de relevo, que a gente talvez apresente aqui, né, de solo, enfim, então, assim, eu acho que falta priorizar o setor, né, acho que eles priorizam outros setores, dentro das políticas públicas municipais de Campo Largo, a gente tem aí uma priorização forte para a questão da indústria, né, para a questão anteriormente de atrair esses investimentos de grandes empresas, assim, mas também falta um projeto fundamental de território, assim, que traga essas comunidades, que traga qualificação. Uma das iniciativas muito legais que vem para somar nisso, mas que precisa também de atenção, é o Instituto Federal do Paraná, né, que é o IFPR, que tem um curso de agroecologia e não é tão antigo quanto o IDR, mas ele vem aí sendo um dos militantes na causa ambiental aqui de Campo Largo e é parceríssimo, né, de vários projetos, assim, para o desenvolvimento da região, especialmente voltados para a questão da agricultura orgânica e da agroecologia, né. Então, também acredito que às vezes eles têm dificuldade de manter as turmas cheias, né, até porque esses jovens precisam estudar na cidade, aí moram no campo, daí como é que vão, né, se a estrada é ruim, né, então tem essa questão dessa infraestrutura, assim, Deixa eu aproveitar, Príncipe. Você citou o Instituto, é legal, eu gosto e é um dos pontos, né, de análise da minha pesquisa, acredito que até atua também, e assim, acho que é básico também para a gente fazer essa reconhecimento, né, das instituições e dos momentos em que elas vão se encaixando, né, as instituições e pessoas, os atores, no desenvolvimento de algum território. E aí a gente está tratando aqui da região ali de Campo Largo, eu trouxe aqui até o site da prefeitura também, depois eu passo, e a gente veio para o IDR, e agora a gente chegou no Instituto Federal. Outras instituições que você citaria, que tem relevância aí na região, por exemplo, vou sugerir e você vai me corrigindo, EMATER, EMATER a gente já falou, desculpa, ADETUR, IAT, ICMBio, deixa eu ver quais outras, Rede Brasileira de Trilhas, que se alçou uma política pública recente aí, enfim, estou tentando lembrar algumas instâncias já mais estabelecidas, e trazer um pouquinho do que você percebe dessas instituições. Então, aqui a gente tem uma, acho que talvez antes de voltar para as instituições mais governamentais, a gente tem uma outra instituição, organização da sociedade civil, que tem um destaque nacional, que é a Sociedade Chauá. Então, a gente foi muito parceiro deles já no projeto, dentro da Miríade, na Agenda 21 que a gente construiu, e eles têm um projeto de pesquisa e de construção de matrizes, para cuidado com a flora e essas espécies da Mata Atlântica. Então, a gente aprendeu muito com eles em relação às espécies nativas, como isso se relaciona com as abelhas. E eles têm um destaque nacional com projetos incríveis de matrizes. Deixa eu aproveitar para fazer só um... Porque eu tenho uma admiração da tua relação também, e queria conhecer muito mais a Sociedade Chauá, porque acho que o trabalho deles, assim, são anjos, né? E fazer aqui um breve break comercial, digamos assim, para a gente tomar uma aguinha, molhar a garganta, e relembrar aqui o pessoal que a gente está nessa edição do Ciência pela Natureza com a Priscila, que eu quero relembrar, você nos autorizou a gravar esse material, a distribuir ele na internet, a gente está ao vivo no YouTube, lá no canal do Ciência pela Natureza. Eu te passei o link aqui no WhatsApp, e aí não sei se você já chegou a encaminhar para alguém, eu vou te pedir autorização para eu passar para alguns grupos, para que também participem, porque a gente vai... Eu vou passar no nosso grupo lá, ou se você quiser, passa no nosso grupo do doutorado lá, eu vou passar aqui no grupo da Rota Caissara, vou colocar aqui no grupo da Rede Paranaense de Trilhas, e aí a gente vai divulgando, inclusive, esse pessoal todo, a Sociedade Chauá, que é maravilhosa, merece todo o nosso carinho, passar aqui no grupo do... Deixa eu ver aqui... Coloca no grupo aí do Conselho do Parque, Nacional Guaricana e outros grupos que você... Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, pode continuar. Duas vozes, não é que eu entrei aqui, eu cliquei aqui, aí, acabou, maravilha. Então, aproveitando esse break comercial, a gente está aqui, né, gente, com Priscila... Fala o seu nome inteiro, Pri, por favor. Priscila Casarim Braga. Priscila Casarim Braga, uma super mãe ativista, mãe da terra e das... Você tem um casal, Pri? Isso, Benjamin e a Sofia. Benjamin e a Sofia. E é uma super pesquisadora, né, ativista das causas socioambientais, está falando com a gente aqui no Ciência pela Natureza, aproveitar que o link foi compartilhado para as pessoas aqui nos WhatsApps, agradecer a presença de quem estiver junto com a gente e de quem participar. A gente está conversando uma série de coisas, dentre elas, essa tal da Sociedade Chauá. Conta para nós um pouquinho da tua relação e desse projeto maravilhoso. Olha o site deles aqui, gente. Entrem lá e conheçam um pouquinho mais. Sociedade Chauá. Então, esse projeto é a menina dos olhos aqui de Campo Largo, né? A gente não tem conversado muito com eles recentemente, mas eu sei que eles têm um reconhecimento nacional e internacional, né? Na área de conservação de matrizes e da valorização justamente dessas espécies nativas da Mata Atlântica, né? Então, a gente se inspirou muito neles. Tivemos também uma parceria na época da Agenda 21 do CERN com o projeto patrocinado pela Petrobras e também pela SOS Mata Atlântica. A gente conseguiu uma parceria muito legal com eles. Levamos os alunos, né? Os jovens alunos aqui de Bateias para conhecer o viveiro, né? Da Sociedade Chauá. E a gente se inspirou neles para construir o próprio viveiro dos jovens, né? A proposta é que esses jovens pudessem ter uma oportunidade, né? De... Uma perspectiva, né? De gerar renda através dessa valorização. E os jovens se deram muito bem, assim, com essa aprendizagem. Foram alguns dias de campo. A gente também teve algumas parcerias com eles em relação a transportar, né? Eles doaram várias espécies e mudas para a gente implantar os jardins nativos que a gente implantou lá na Floresta Nacional de Assungui, né? Junto com os jovens da Agenda 21 e também ali em Bateias, né? Então, a gente tinha uma parceria com eles e com o Horto Municipal de Campo Largo, com a SPVS. Então, assim, são essas instituições, assim, ambientais e a gente acabava atuando aqui como parceiros deles e várias ações foram muito bonitas, né? Entre elas, a oficina de educação socioambiental, assim. Então, foi uma vivência muito profunda. Eu acredito, assim, o meu sonho é que eles tenham uma valorização local maior, né? Que eles possam ser visualizados, assim, reconhecidos por todos aqui no contexto do Paraná, sabe? Assim, me parece que quem olha de fora consegue ver um valor que o pessoal daqui não vê tanto, né? E que a gente possa, de fato, valorizar essa militância, esse projeto longo que eles têm aí de valorização da Mata Atlântica, além do espaço maravilhoso que eles desenvolvem ali, é quase na colônia Figueiredo, né? Onde eles estão localizados ali em Campo Largo. Que legal! Esse encontro que você citou aí de várias instituições, mais ou menos aconteceu ali em 2010, 12? Quando que teve esse encontro? O ICMBio, né? Lá em 2014, a gente teve, assim, uma abertura muito legal ainda com a Sibeli, né? Depois a Ana assumiu esse trabalho aqui do ICMBio, também em Campo Largo. E aí, assim, o ICMBio abriu as portas da Floresta Nacional de Assungui para a Miríade, para a Agenda 21, né? Poder estar desenvolvendo seus trabalhos lá, né? Que a gente não tinha espaço na escola de São Silvestre. E aí, a própria diretora da escola sugeriu por que vocês não fazem na Flona, né? Então, a gente gerou uma logística super legal, assim, né? Do ônibus escolar, trazer a parceria também com a Prefeitura, né? Então, na época, a gente teve uma parceria muito forte com a Prefeitura, que tinha relação com o transporte escolar. Então, trazia e levava os nossos jovens das oficinas, assim. E aí, a gente fazia as oficinas na Flona, fizemos as oficinas lá durante quase seis anos, né? Foram quatro anos com o projeto Agenda 21 do CERN. E no meio disso nasceu o projeto Trilhas da Graalha Azul, né? Que foi especificamente dentro da Flona, com jovens que já tinham passado pelo projeto Agenda 21. É muito legal essa história da trilha da Graalha Azul dentro da Floresta Nacional de Assungui, porque, assim, a gente tinha, assim, uma abertura muito grande para poder trabalhar dentro da Flona. Claro que, assim, as intervenções que a gente queria fazer tinham que passar por toda uma negociação, né? Os elementos que a gente usava, assim, eram todos monitorados, e isso era bem fundamental para os alunos entenderem também esse processo, né? De conservação, de como que isso é feito, né? Quais são as regras para se trabalhar dentro de uma unidade de conservação. Mas a gente tinha ali um trabalho muito, muito parceiro, realmente, do ICMBio, né? Então, a gente tinha lá, na dentro da Flona... Deixa eu só aproveitar, você vai entrar na nossa maravilhosa Floresta Nacional de Assungui. Você fez ali a relação... O CERN, vamos até utilizar a expressão, o CERN do projeto da Agenda 21, quando começou ali, você falou em 2014, né? Mais ou menos. E aí, quatro anos, e aí ele teve mais dois anos... Vai me corrigindo. Ele era, então, de um... O CERN, ou seja, a ideia DNA do projeto naquela época, era mais ampla, né? Era a Agenda 21, trabalhar com questões, né? De contato, reconexão, ser humano, natureza. Ou tinha alguma coisa específica relacionada ali ao plantio, as mudas com a Xauá. E aí, depois, você falou da trilha da Gralha Azul. Ou já antes, lá em 2014, tinha essa veia de trilha. O que que conectou? Qual que foi a ideia que conectou todos vocês? É tanta coisa, né, Rafa? A gente vai falando tudo o que aconteceu e daí mistura tudo, né? Então, o projeto Agenda 21 do CERN, ele nasceu com a Prefeitura e com esses parceiros todos. Então, a gente escreveu o projeto já com as parcerias. Foi muito legal. A gente já escreveu, assim, com as escolas. Antes de enviar para a Petrobras, né? O edital da Petrobras em 2014, a gente já escreveu esse projeto com a Prefeitura, com as escolas que a gente ia atender. Já fez a parceria com o ICMBio, que a gente precisava. E com essas outras organizações que a gente estava trabalhando aqui. Porque isso era o nosso DNA, né? Vamos fazer o que a comunidade precisa. E aí, a proposta veio de construir uma Agenda 21 local, né? De base local, pensando quatro eixos de trabalho. Um deles é a sensibilização socioambiental, né? O eixo fundamental de abertura do projeto, em quando a gente pode reconectar os jovens com essa natureza, ou ver o quanto eles já estão conectados, aprender com eles, né? E de que maneira que a gente pode sensibilizá-los até para a própria vivência deles no dia a dia, ali onde eles estão morando. O segundo módulo era o modo específico de práticas sustentáveis e agroecologia. Então, a gente trazia ali implantação, dependia um pouco da região, né? Então, dentro da Flona, a gente teve a agrofloresta. Então, uma área experimental de agrofloresta que a gente já herdou do antigo gestor, que era o Walter, né? Ele já tinha um trabalho muito forte na agrofloresta lá. A gente herdou isso e foi implantando novas espécies e tentando cuidar do espaço lá. E aí, da Flona, a gente conseguiu desenvolver o último módulo, né? Que veio ali na esteira de valorizar a cultura local, a expressão artística também, né? Que é um dos outros pilares. Então, são quatro pilares. O pilar da educação ambiental, da sensibilização ambiental. Olha o novinho aí. O pilar da agroecologia, o pilar da cultura e o último que seria, assim, as oportunidades de permanência de futuro, né? De perspectivas de futuro. Esse último pilar trazia o turismo e as trilhas, né? E essas vivências do ecoturismo como uma das oportunidades. Não só pela minha formação, mas pela vocação da região também. E aí, entrava muito forte a questão de trabalhar isso dentro da Flona, né? Valorizar as práticas sustentáveis que a gente estava fazendo lá. Então, implantando as agroflorestas, implantando os jardins nativos que vinham daí da Xauá com a SPVS, implantando as pequenas estruturas de trilha, né? Então, a gente teve ali a derivação desse projeto, dessa primeira Agenda 21, foi o nascimento da trilha da Gralha Azul. Então, assim, a Flona já tinha uma trilha, né? Estruturada, assim, de certa forma, aberta, uma trilha pequena, que os jovens começaram a usar ela para ter uma escola ali, de pensar o que é uma trilha, né? Os níveis de dificuldade, como que a gente pode fazer com que ela se torne um pouco mais acessível, a questão da interpretação ambiental, né? De que maneira que a gente traz essas informações para o visitante, tanto na perspectiva da sinalização, quanto nas falas dos condutores locais. Então, essa ideia, esse nome nasceu dentro da Agenda 21. Então, a gente tinha ali, entre um módulo e outro, né? Desses quatro pilares que eu falei para você, a gente tinha um grande evento, que é esse que a gente gravou, esses que aparece nos vídeos. E eles aconteciam na Floresta Nacional, traziam essas comunidades dos três locais para reconhecer esse espaço. Em um dos encontros, esses jovens apresentaram, né? A gente fazia trilha com os visitantes desses encontros, trazia toda a comunidade, os pais, a prefeitura, os nossos parceiros, para mostrar o que os jovens estavam fazendo. E aí, no meio de um deles, os jovens apresentaram um teatro dentro da trilha da Flona, e era a lenda da Gralha Azul. Eu acho que tem um desses que está... E ele está gravado aí, para vocês verem que foi demais, assim. Então, a gente chamou, a gente tinha um... A gente fez parceria com um músico que tinha uma música, né? Que já falava sobre a lenda da Gralha Azul, e os alunos encenaram esse teatro no meio da trilha, assim. E aí nasceu a ideia de vamos... Aqui é a trilha da Gralha Azul. E aí, no fim da Agenda 21, número 1, né? Que foi em 2017, a gente começou a escrever esse outro projeto, que é o Trilhas da Gralha Azul, já para os jovens que estavam saindo da Agenda 21, versão 1, que terminou em 2017, né? Publicou aí a Agenda 21, formou... Aqui tem imagens de 2015, então ele foi até 2017, essa primeira etapa. Primeira versão, isso. Ele começou, a gente estruturou todo o processo em 2014, ganhou o edital da Petrobras no final de 2014, e iniciou em 2015, e foi até 2017. Nesse primeiro, a gente formou 42 jovens. Esses 42 jovens, inclusive, esses dois eram bem significativos da região de São Silvestre, trabalhavam na Flona, e você vê, depois você ouve as falas deles, são muito legais. Esse pessoal aí é da Copera Floresta, o Pedro trouxe aí a vivência da Agrofloresta lá, que a gente foi beber na fonte, né? Desse pessoal lá da Barra do Turvo. Então, assim, foi um momento de muita criação, de muita integração entre as famílias, a Flona e a comunidade do entorno. Então, foi um momento de reabertura da Flona, que era um espaço de conservação somente, e para a comunidade voltar para dentro dela. Então, foi muito significativo. Reabertura? Deixa eu pegar esse creche da reabertura. Digamos assim, já era aberta, ela já tinha essa possibilidade, mas ela não tinha atividades tão profundas com a comunidade. Ela sempre teve ali uma função social, mas a gente conseguiu fazer com que as pessoas que moravam na Flona, na época da implantação dela, em 1950, alguma coisa, agora já não lembro mais, mas na época de implantação da Flona, tinham comunidades que moravam lá dentro, eles chamavam espaço de florestal. E aí, eles tinham histórias de ter morado lá, de a comunidade ter um trabalho com a energia elétrica, com a escola dentro da floresta. E aí, quando a unidade ficou, a unidade de conservação foi implantada, como unidade, como reserva, essa comunidade teve que se mudar da Flona. E aí, eles ficaram assim, um pouco, com pouca... Eles tinham um pouco de intimidade com aquele local. Então, ficou uma coisa fechada para a comunidade que morava lá dentro. E, de repente, eles tiveram que sair, né? Então, quando a gente abriu esse projeto e trouxe os pais, trouxe os avós, né? Que tinham morado lá, a gente entrevistou várias pessoas da comunidade que tinham morado lá. Foi uma grande emoção para eles, né? Poder, olha, aqui, aqui foi o lugar onde tinha a casa dos meus avós. E a gente tinha escola. E era muito legal a vida comunitária dentro da floresta. Então, os jovens que puderam ter essa vivência conseguiram se integrar com essa unidade de conservação, perceber a verdadeira, assim, né? O verdadeiro papel socioambiental que ela teve em Campo Largo e que ela tem ainda, né? Que agora tem um trabalho bem mais desenvolvido, né? Com esses últimos anos. E a trilha da Gralha Azul nasceu com esse objetivo, né? De pensar a abertura do espaço para o turismo de forma organizada que fosse por meio do turismo de base comunitária, né? Ou seja, que a comunidade pudesse trabalhar dentro da flona e no entorno também trazendo seus produtos, a sua produção orgânica, trazendo o mel, que é forte lá. E aí nasceu o projeto Trilhas da Gralha Azul. Que aí começa a história com a rede nacional, né? De trilhas, de longo curso. Então, a gente pegou bem o comecinho. Nós escrevemos esse projeto muito em parceria com o pessoal do ICMBio, né? Na época era o Rangel, o coordenador lá. E a gente escreveu junto, né? Eu lembro que eu estava grávida da Sofia nessa época, assim. Então, foi um projeto muito significativo, né? De escrever junto com ela ali. E ela tem uma sede de viver, assim, sabe? É uma menina que é sagitariana, então ela já trouxe isso para mim na barriga, assim. Então, eu tinha muita vontade de fazer, ao mesmo tempo, né? De aproveitar aquela gravidez ali. Foi quando a gente escreveu esse projeto junto com o ICMBio e submeteu no edital da SOS Mata Atlântica. E aí nós fizemos um curso de trilha. Peraí, peraí. Você já vai contar agora dessa etapa. Só pegar a partir daí desse... Inscrevemos o edital na SOS Mata Atlântica. Escreveram um projeto em parceria com o ICMBio, eventualmente com outras instituições, Xauá, alguma coisa, né? Que estava ali relacionada. E aí você falou da rede brasileira de trilhas. Isso, então, mais ou menos em 2017. 2017. A rede ainda não tinha, assim, uma institucionalização, né? Ela ainda estava sendo... A gente pegou o primeiro movimento, que era a ideia, né? Vamos fazer uma trilha de longo curso que ligue as unidades de conservação do Brasil, de norte a sul. Era mais ou menos o pensamento de 3 mil quilômetros. E aquilo ainda era muito novidade para a gente, né? A gente não tinha toda essa informação. Eu quero saber de onde chegou essa informação para você e como. Mas, então, antes de você responder, daí que é... Quando que você tomou conhecimento, então, desse movimento de rede nacional? Como, né? Ali em 2017. Mas antes, só de fazer uma pergunta, então, relacionada a isso. Antes, ali em 2014, 15, 16, vocês começaram a trabalhar com trilhas. Já havia, né? O mote da trilha. Havia um pensamento para além da flona, digamos assim, ou para além do território? Ou ainda, ou naqueles momentos, se pensava mais localmente? Ah, uma trilha dentro da unidade. Ou já teve um olhar maior, assim? Poxa, a gente pode conectar essa trilha daqui com uma outra unidade aqui perto, ou uma outra região. Havia um pouco esse pensamento mais ampliado? Como que era essa relação, nesse momento ali, 2014, no início do projeto da Agenda 21? A gente tinha um pensamento, assim, em relação ao turismo em si, né? A gente não tinha, assim, muita clareza sobre ter uma trilha a pé que ligasse uma coisa com a outra. Como a gente pensava ligar uma coisa com a outra era através de um roteiro de turismo mais tradicional, né? Que tem a flona e tem ali no Itaia Coca, tem o Itaia Coca, né? Que tem lá algumas fazendas de agroecologia, inclusive, né? Que era um dos nossos parceiros fortíssimos de trabalho na Agenda 21. Esqueci de falar deles, mas não posso me esquecer. Aonde que fica o Itaia Coca? Que nome legal. Itaia Coca fica na despida de Campo Largo com Ponta Grossa. Ou seja, fica mais ou menos uns 30 quilômetros da flona. Isso, mais ou menos isso. E lá, a paisagem já da escarpa devoniana, maravilhosa, né? Que é como a gente vê ela daqui. E lá tem essas propriedades, o distrito lá vai ligar lá com o Buraco do Padre, lá à frente, depois ele vai ligar lá com outros espaços que hoje são mais o Refúgio das Curucaacas, né? Que já são hoje turísticos e que estão à frente, inclusive, da Detour, né? Dos Campos Gerais. Então, assim, a gente tinha essa parte ali com essas instituições, mas não pensando de ligar uma coisa a pé. A princípio, essa questão a pé, para nós era muito assim ainda, assim, por conta dessa questão da infraestrutura, a falta de ter os pontos de parada, da segurança, né? A gente tinha muita questão com a segurança, assim, de ter uma... A nossa insegurança de liberar espaços, né? De sinalizar esses espaços. Então, a gente não tinha essa infraestrutura toda que hoje vem mais, assim, já vem muito mais organizada com a política pública, né? Então, assim... Então, deixa eu só pegar o recorte que você trouxe do turismo como um plano de fundo, né? Impulsionador das atividades. Mas olha que legal, como o próprio turismo, daí a gente fala aí do turismo por meio dos órgãos estaduais, né? Federais, estaduais e municipais. O turismo, em geral, ele é muito dependente, e aí está se desmistificando isso, de modais que são poluentes. Carro, ônibus, moto. O próprio turismo, que se diz ecoturista, que se diz ecologicamente correto, que se diz sustentável, até ontem, digamos assim, e ainda hoje a gente vê as pessoas não pensarem no modal natural, modal caminhada, modal natureza. É sempre... Eu vou lá por meio de um carro, até lá eu vou poluindo, até lá eu não vou ver a comunidade que está ali no meio, que tem uma cultura, que eu poderia fazer um lanche. O próprio turismo é um setor que precisa acordar nesse sentido. Você acredita que ainda exista? Ou como que você vê isso? Porque você citou uma coisa muito legal. A gente não via as trilhas no sentido ainda de caminhar entre elas. A gente via chegar até elas. Como? De carro. De carro, é. E aí é um trajeto de 10. A gente estava em ligar os atrativos, né? Ah, um está aqui, o outro está aqui. A gente faz um mapa, né? Liga um outro, se relaciona, a gente faz o roteiro ali de como sinalizar, né? Mas de carro. Porque a gente não tinha nem a política pública que dava suporte para isso. A gente não tinha, assim, uma... Talvez a tradição mesmo de fazer trilha a pé. O paradigma, né? Exato. A gente tem essa coisa de... A trilha a pé acontecer internamente, né? Dentro dos espaços... Porque a gente, além de trazer essa novidade para o Paraná mesmo, assim, né? Eu desconheço outra iniciativa que estava acontecendo no mesmo momento, lá em 2018, aqui no Paraná. Porque foi assim, como que a gente acessou a ideia? Eu vi uma matéria de jornal mesmo, assim, uma matéria que saiu falando sobre esse projeto. Lógico que a gente se encantou profundamente por ele. Falou, não, a Fluna tem que estar nesse roteiro, né? Eu não sabia como é que isso ia acontecer, como é que a gente ia ligar a Fluna com outra... Porque naquele momento era muito restrito. Uma unidade de conservação se liga com a outra unidade de conservação. E a gente ficava tentando fazer essa conexão e tinha muita dificuldade de pensar o roteiro a pé que pudesse ligar uma com a outra, assim. Para mim era algo muito novo. E aí a gente teve uma visita de uma... A gente teve um estágio aqui com uma menina que veio da França para fazer um estágio com a gente. E foi muito legal, porque quando ela viu o projeto, ela falou, nossa, mas é perfeito, porque lá na Europa a gente faz muito isso. E ela, quando chegou aqui, a gente teve que segurar, porque ele falava assim, Heather, você não pode andar a pé aqui na estrada, sozinha. Dela, mas por que não? Eu quero ir lá na Urufino, eu quero ir lá no Morro da Talha, ali em Campo Magro. Ela morava aqui com a gente, né? Eu quero ir em tal lugar, e daí eu vou ficar dependendo de vocês. Eu falei, não vá de a pé sozinha, né? Porque a gente não sabe, assim, primeiro que a estrada não ajuda muito, né? No sentido, assim, de não ter um espaço específico para o pedestre. E segundo, porque a gente tem essa insegurança, essa coisa da mulher caminhante, do perigo e tal, e ela acabou sofrendo na pele isso, né? Viu, passou ali nas trilhas, as pessoas começaram a mexer com ela, ela ficou com medo, realmente. Então, assim, ela trouxe essa perspectiva de que, nossa, que maravilha que está acontecendo isso aqui no Brasil. É o tudo que a gente quer, né? Poder sair e andar pelo mundo a pé. E aí a gente teve também um parceiro nosso, um professor que veio fazer parte do curso de condutores de trilhas que a gente fez dentro da floresta, né? Da Flona, com esse edital da SOS Mata Atlântica. E ele tinha feito a Transmantiqueira. Ele tinha conhecimento dessa ideia lá no Rio de Janeiro, e em Minas Gerais, ele veio e trouxe um depoimento de que isso estava acontecendo, esse movimento de ligar as pequenas propriedades, desse trabalho a pé, assim. Então, a gente foi moldando o nosso projeto com vistas a já integrar esse circuito nacional, né? Esse roteiro nacional de trilhas, mas pensando muito nas unidades de conservação, né? A gente não tinha esse braço tão grande de estar dando suporte para as comunidades ligarem a pé. Isso veio depois, lá em 2020, aqui na região, né? Eles começaram o movimento do caminho dos Campos Gerais, o caminho da escarpa devoniana, né? E aí já... Que legal, deixa eu pegar um recorte. Você trouxe uma perspectiva muito interessante. Uma colega, uma pessoa, você citou a Heather, que é europeia, qual é a origem dela? Ela é francesa. Francesa. Ela se viu num conflito de culturas, digamos assim, né? Onde lá ela já tinha, não necessariamente, né? Mas já trazia essa cultura do caminhar junto à natureza, grandes extensões para conectar necessidades. Eu vou ao... Desde eu vou ao mercado, eu vou a um parque, eu vou àquele ambiente com uma quilometragem razoável e era normal para ela, né? E aqui, ela se viu nessa dificuldade no Brasil onde a gente não tinha nem a cultura, né? Digamos, não, beleza, vai lá. E, claro, a nossa ausência de cultura decorre muito de alguns pontos elementares, como você falou. Segurança, estrutura das estradas públicas e trilhas, enfim. E aí você... Isso ali em 2017 para 2018, né? Muito, aham. E aí você teve conhecimento aí de uma notícia de jornal dessa trilha aqui da Transmantiqueira, é isso? Não, já era da proposta da Rede Trilhas. Já era da ideia de criar um roteiro nacional. Ainda não tinha decreto, não estava assim... Estava iniciando a discussão, né? De pensar esse roteiro nacional que ligasse todas as unidades de conservação num trabalho, num caminho que poderia chegar até 3 mil quilômetros. E a gente se encantou por isso e quis colocar já o projeto, né? De turismo de base comunitária dentro da Flona, que é o trilha da Graalha Azul, dentro dessa metodologia, né? Desse propósito que daí já trazia ali... A gente fez tudo de uma forma muito rudimentar, né? A gente criou a nossa pegada com a Graalha Azul no meio ali da bota. A gente falava com algumas pessoas na época ali, né? De como fazer isso, mas não tinha um manual de sinalização ainda. Não tinha todo um passo a passo totalmente delimitado. Então foi muito assim, chapa de raio-x, a gente cortou na mão, assim, né? E aí os alunos fizeram a sinalização com spray, né? E tudo isso muito na parceria ali com o pessoal da equipe do ICMBio. Mas foi super assim, agora o caminho está muito mais estruturado para quem quer começar uma trilha dentro desse projeto da Rede Trilhas. Inclusive, né? Ontem, anteontem, ele foi considerado essa macro tendência, né? De estar participando de uma rede nacional que dê suporte para uma trilha, que já tenha uma metodologia de implantação estruturada. Então isso foi um avanço muito grande, né? Nesses seis anos aí que a gente viu. E agora como política pública, né? Enfim, então assim, a gente foi muito pioneiro nesse trabalho, né? E claro, o que a gente não conseguiu consolidar o roteiro, né? Naquele momento, foi a pandemia, né? Então assim, a gente formou... A gente teve dois cursos de condutores de trilhas aqui na floresta. Foram 52 pessoas que participaram. Desses, vários eram condutores locais. Na sequência, a floresta abriu, ou o ICMBio abriu, um edital para cadastrar esses condutores locais para trabalhar como condutor de trilha dentro da unidade. E eles poderiam, né? Com o curso que a gente construiu com o ICMBio, né? Em parceria, o curso de condutor de trilhas, eles poderiam atuar no Brasil inteiro. Qualquer unidade de conservação. Porque a gente conseguiu colocar dentro da metodologia do ICMBio o nosso curso, né? Foi muito legal. E aí a gente tem ali, acho que são três condutores que são condutores que são habilitados, né? Para trabalhar agora atualmente com essas trilhas. Aí veio a pandemia e a gente teve que suspender, né? Esse trabalho de atendimento da Miríade. E aí a comunidade que estava já iniciando seus atendimentos externos, né? Com o produto Trilha da Gralha Azul, também teve que dar conta da própria sobrevivência, né? E voltaram cada qual para os seus trabalhos anteriores. Mas tinha ali empreendedor de agricultor familiar do setor de mel, né? De apicultura. Tinha ali as lideranças do quilombo, que estavam também como condutores de trilha. Tinha morador da região, empreendedor de turismo, né? Então, assim, foi um trabalho muito legal e que estava dentro dessa esteira, né? E já ia naquele momento, se a pandemia tivesse permitido, já seria pioneiro nesse trabalho. Como era base comunitária, né? Eles não tinham como manter essa proposta durante a pandemia. Então, isso ficou em... Digamos, eu ainda acredito talvez em stand-by, né? Mas aí agora o ICMBio consegue trabalhar esse projeto muito mais integrado, né? Dentro da rede que se formou no Paraná, dentro desse caminho da escarpa devoniana também, que aí seria a proposta de interligar a floresta com o Itaiacoca, com a região ali, toda a região do interior, né? E aí esse trajeto até foi pensado. Eu não pude acompanhar, né? Eu estava no estado, só olhava de longe, assim, mas eu acredito que esse trajeto já esteja pensado dentro de Campo Largo também. Essa conexão com a trilha da escarpa devoniana, ela veio aí, né? Você citou o 2020, 2021, que foi o início desse movimento por lá. E aí teve esse ato aí da pandemia, né? Em 2020 até 22, 3, mais ou menos, a gente teve um período aí interessante do nosso tempo de vida. Mas que legal saber, então, que em 2017, 18, né? Esse projeto da Trilhas da Graalha Azul, ele foi implantado e teve avanços de implementação, né? Como você comentou aí, que teve uma movimentação de pessoas aí de quilombos e outras características, de empreendedores, né? Da parte de mel e, eventualmente, também de hospedagem turística. Acho que tem uma região, até um empreendedor que... Algumas pousadas perto da Floresta Nacional de Assundir que avançaram nesse sentido, né? Se organizaram para receber esse público que viria aí no entorno dessa trilha aí da Graalha Azul. Nessa época, antes dela conectar, ela ainda estava restrita à unidade de conservação. Ou já tinha um circuito um pouquinho maior já conectando? Já tinha esse pensamento? A trilha da Graalha Azul, ela estava dentro da Flona, né? Ela tinha ali, digamos que ela teria... A gente conseguiu... A gente não, né? O ICMBio já tinha mapeado outros caminhos internos dentro da unidade. E aí, a ideia era que ela fosse... A princípio, era interna, né? E aí, assim... A gente pensou, muitas vezes, que ela poderia ser a marca da região, né? Mas, assim... Não sei se isso foi levado à frente, né? Se foi proposto ou não. Mas, assim... A gente pensou, realmente... Ah, de repente, a Graalha Azul pode ser essa região toda, né? Pode conectar outros modais de trilhas, assim... Outros circuitos, né? Mas a gente não caminhou para fora, não. Naquele momento, né? Aí, depois, caminhou, né? Depois, o ICMBio deu continuidade. E a Flona está aberta à visitação, né? Dentro disso. E aí, o ICMBio está fazendo essa tentativa, né? De conexão das unidades por meio das trilhas, né? Conectando aí a Scarpa Devoniana, a trilha, e também as unidades que são ali da região com a Floresta Nacional da Assunir. Tem uma possível conexão com o Piraí do Sul também, né? O Piraí do Sul. Você citou o modal. Hoje, o modal da trilha é trilha da Graalha Azul. Porque é uma trilha ou são trilhas da Graalha Azul? Vocês pensam? Então, a gente pensava em trilhas da Graalha Azul. Porque era para ser a pequenininha, a maior e a grandona dentro da unidade. E, assim, quando a gente pensou em trilhas, porque a gente pensou realmente de expandir para os outros distritos, né? Mas não deu tempo disso acontecer. Então, por isso que é trilhas. Sim. O modal que ficou, a princípio, planejado lá dentro da Flona é o caminhada. É possível bicicleta? Não, era caminhada, era caminhada. Foi pensado bicicleta, não foi? Eu acredito que, assim, a gente pensou, mas a gente não desenvolveu, né? Porque tinha algumas questões com a estrutura, né? Do impacto no solo e tal. Precisava de mais estudo, verificar também o quanto isso era possível ali, naquelas condições. Mas, atualmente, eu acredito que houve algumas intervenções dentro da Flona que talvez permitam isso agora, né? Que já abriram as trilhas de uma maneira mais organizada e ambientalmente correta, assim, que sirvam agora para outro modal, né? Mais de bicicleta. Mas a gente gostaria muito de atender os visitantes de bicicleta que estavam circulando por aqui, né? O roteiro dentro da Flona tinha como público prioritário os cicloturistas, né? Que legal. E a gente atendeu alguns grupos lá que foram organizados, assim, com guias lá. A gente não, né? Eles atenderam. Foi muito legal, assim, porque daí a gente saía de cena, né? Fomos até a estruturação do roteiro. A gente lançou o roteiro interno dentro da Flona, né? Lançou ali o que contemplava esse produto turístico, né? Quando a gente fala em produto turístico, é aquele que é preparado para receber. Então, tinha a recepção, né? Que o pessoal fazia ali dentro da floresta, trazendo todo um panorama histórico da floresta, trazendo os elementos que foram implantados dentro da Agenda 21, dentro da trilha da Gralha Azul. Aí eles faziam alguns experimentos, né? Para trabalhar com a erosão, traziam as melipônias para mostrar o artesanato que era produzido ali, né? Especialmente as artes manuais ali. E também trazia uma alimentação, que era, em grande parte, agroecológica preparada pelas mulheres. Elas desenvolveram um bolo da Gralha Azul, que era a base de pinhão. Era uma delícia o bolo, assim. E daí faziam a trilha conduzida por esses condutores, né? E eles podiam passar o dia lá, né? Então, assim, foi um produto completo, assim, né? Que foi, rodou algumas vezes, e aí veio a pandemia e parou tudo. Sim, que legal, assim, fazendo um, né? Bem sucinto, um movimento, né, Priscila, que nasce aí de necessidades locais, né? E da proatividade da sociedade organizada. É, quase que empurrando, provocando os órgãos de Estado a aderirem a esse movimento. Ou seja, a olharem para essa necessidade que as pessoas têm de sobrevivência, por meio das atividades que gerem saúde, que gerem retorno financeiro. E aí, né, com base aí na Agenda 21, pano de fundo, ou então, por meio dos alunos, lançada essa trilha da Gralha Azul na Floresta Nacional de Assungui, onde a Miriam, né, enquanto instrução, conectou esses atores e nasceu das pessoas, não nasceu do ICMBio, não nasceu, né, de uma proposta estatal, e sim de uma necessidade, de uma proposta da sociedade, onde os órgãos públicos, os órgãos estatais, absorveram isso, né? E aí transformaram isso em agenda, né, de gestão, das unidades, de gestão territorial, e aí espero que eles estejam desenvolvendo isso, né, porque, pelo que você falou, houve a implementação e houve os avanços. Pessoas melhorando sua qualidade de vida, tendo alternativas, claro que a gente teve a pandemia aí para atrapalhar um pouquinho, mas será que o ICMBio, né, como você falou agora, viria de sair um pouquinho de cena, as pessoas lá fizeram um coletivo que se autorregulava, e agora, será que o Estado, o ICMBio e até as instituições aí que, de fato, fazem a gestão, estão conseguindo continuar nutrindo esses movimentos, porque a necessidade continua, acredito eu, né? E aí, será que, né, que os órgãos responsáveis pela gestão dessas unidades, que têm as pessoas como parte delas, estão avançando nessas políticas públicas, né? Ou isso ficou como vários projetos que vêm da iniciativa popular, alça um grau de maturidade, fica no esquecimento, né? Porque, como você falou, as pessoas estão lá, estão precisando disso, né? Então, é uma das situações que a gente está estudando aqui no projeto, como que isso está sendo tratado também pelos órgãos de governo aí, dando continuidade a essas demandas populares, né? E aí veio a Rede Nacional de Trilhas, que você citou ali, em paralelo ao movimento, em 2018 teve os decretos. A trilha da Galera Azul, eu não encontrei ela aqui no cadastro. Vocês conseguiram ou chegaram a fazer, porque há uma caracterização, digamos assim, de trilha de longo curso. Então, a trilha da Galera Azul, ela não se caracteriza ainda como uma trilha ou circuito de longo curso dentro da Rede Trilhas, ou já está. A gente chegou a cadastrar na época, né? Até um tempo atrás, eu conversei com o Hugo e com o pessoal que estava ali, porque, assim, daí pela passagem do Estado, eu também tive um contato, né? Com essas lideranças ali. Mas, como ela não teve, daí, talvez continuidade, não expandiu para fora da unidade, né? Eu acredito que eles devam ter, não deve ter sido atualizado esse cadastro, né? E aí, porque daí a gente descontinuou o atendimento, né? Então, não sei como é que está agora. Mas a gente chegou a cadastrar, eu me lembro que estava dentro do aplicativo, você podia clicar lá na nossa logomarca, né? Na nossa pegada, né? Que é a Gralha Azulzinha lá. E isso tinha, sim. Mas não sei se dá agora como que está, se ela vai continuar sendo considerada, né? Uma possibilidade de expansão ou de marca mesmo, ou vai ficar só dentro, né? Vai ficar só dentro da... Talvez até inutilize a pegada, né? Porque era uma pegada que foi cedida ao ICMBio, né? Ela ficou sob a tutela do ICMBio, ela não é nossa, né? E aí seria uma escolha da instituição, né? De manter ou de expandir, de, digamos assim, utilizar essa marca, né? Essa pegada como uma marca da região, assim. Daí é uma discussão que não sei se foi feita, né? Se foi expandida ou se ela ficou só... Eu acho que ficou só dentro mesmo da fauna, né? Fez conexão, chegou a fazer com os caminhos de Piabiru? Em algum momento? A gente não tinha essa participação, né? Porque o Piabiru, esse projeto surgiu em 21, né? Esse novo projeto, né? Não o projeto original, né? Mas essa que está fazendo dos caminhos do Piabiru como trilha de longo curso, isso veio em 21. E aí a gente já não estava mais na frente da gestão, né? Então, assim, não sei se caminhou para isso. É legal você fazer até um paralelo com outros movimentos do Estado. E a gente tem aí um conector desses movimentos. Você cita aqui a trilha da Galera Azul e o movimento aí da região. Começou ali em 2014, né? Em 2017, teve a segunda etapa do edital. E aí, em 2018, veio a política pública da rede de trilhas, né? Enquanto alçada, enquanto política pública. A gente considera, né? Por meio aí dos marcos regulatórios. Então, teve o Decré, né? A portaria conjunta do Ministério do Ambiente com o Ministério do Turismo e o ICMDIU, autarquia que faz a gestão das unidades de conservação. Realmente com essa ideia, então, de conectar as unidades de conservação, num primeiro momento, por meio de trilhas de longo curso, né? Acho que esse é estar dentro do próprio objetivo do decreto como um dos objetivos essenciais. E aí, no Paraná, a gente tem aí um grande caminho, chamado de Caminho do Piabiru, que é um movimento ancestral, né? De caminhadas, no sentido de você desbravar locais, né? E depois, trânsitos aí de comércio, de culturas, e aí muito se referencia aos indígenas, né? Mas outras populações caracterizadas naquela época também se utilizavam. Então, enfim, nós, mais novos, chamamos os antigos, alguns de indígenas, outros de quilombolas. Mas, assim, quem somos nós para rotular esse, aquele? Todos somos indígenas, pelo menos penso eu, assim como quilombolas, assim como viventes de um futuro que a gente está construindo junto. Mas o Caminho do Piabiru, naquela região, eu morei em Forte Iguaçu de 2014 a 2020, né? Finalzinho de 19 e 20. E lá tinha um movimento muito bacana também de trilhas, trilhas de longo custo até, porque lá tinha uma cultura, e já tem até naquela região, uma cultura, até por ter as aldeias indígenas lá da região, a proximidade com o Paraguai, que tem uma cultura indígena muito forte, e a Argentina, aquela, ali, a tríplice fronteira, né? Tem essa essência. Então, a cultura do caminhar existia naquela época, lá quando eu cheguei em 2014, eu participei de algumas situações, ainda não, da rede trilhas, né? Eu vim a conhecer a rede trilhas em 2017, com o Pedro Menezes e o Horácio Ragussi, e o Paulo Sante, atual chefe do Parque Nacional de São Joaquim, de Santa Catarina, por meio de uma trilha, um curso que a gente estava fazendo lá, uma capacitação de uso público, né? Gestão de unidades de conservação. E a gente fez, um dia, uma trilha, que era um trecho da Transcarioca, onde ela já era conhecida como trilha Transcarioca, sem necessariamente estar alçada na rede trilhas, mas sim, ou seja, demonstrando que esses movimentos populares vêm anterior à rede nacional. Eles vieram dando suporte nessa política pública atual. E aí, ali, o Pedro e o Horácio, que são, assim, pessoas basilares, né? Do atual Sistema Nacional de Trilhas, me contaram esse momento da rede, ainda em projeto, olha que legal. O Pedro me contou, durante a trilha, ele, Rafa, olha o que a gente está tentando implementar, passar de um status de movimento popular, né? Por vários movimentos aí do Brasil, tentar ajudar todos esses por meio de um grande sistema. E aí, ele me falou da rede trilhas, né? Da rede nacional de trilhas, ele e o Horácio, me contaram ali a história. E aí, em 2018, veio a publicação, né? Da portaria. Depois, em 2020, mais uma portaria dando reforço aí pra... E hoje, ela está atual, né? Essa portaria. Então, alçou a rede nacional de trilhas, que é esse site aqui que a gente está visitando. E aí, veio tentando, né? Ao longo... De lá pra cá, vem tentando, então, unir as unidades de conservação, num primeiro momento. E aí, por consequência, também unir as outras áreas naturais. Porque você citou, né? Porque você citou, né? Lá no começo da conversa, as RPPNs, né? As próprias terras indígenas, as áreas de quilombolas, que são consideradas unidades de conservação, por meio do sistema federal, o SNUC. Então, esse material lá em 2017. Então, vocês trabalhando aqui no leste do Paraná, e nós trabalhando lá no oeste. Já em 2017, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu trabalhava no ICMBio, lá no Parque Nacional do Iguaçu, a gente, então, começou a pensar nesse grande sistema. Ainda não oficial, mas ali no ICMBio, no Iguaçu, a gente já estava pensando. E, anterior a esse movimento, lá a gente já estava pensando em rede também, com um caminho que teve um momento de slogan lá, que era a Rota Beira Parque, alguns caminhos ali anteriores também, a Coluna Prestes, a Rota dos Pioneiros, que depois vieram a ser, hoje, o chamado Caminhos do Iguaçu. Naquela época, já se falava um pouco também de Caminhos do Iguaçu, mas veio uma nova força agora, mais recentemente, em 1921, com essa questão do Caminho do Iguaçu. Muito fomentado por essas instituições que você citou. ICMBio, ADTU, a própria Itaipu, com o Lago de Itaipu, então a gente estava tentando fazer esse movimento de trilhas acontecer, com essa perspectiva de tentar colocar as trilhas enquanto um fio condutor, literalmente, de conexão de áreas naturais, de instituições e de demandas sociais. A gente ainda não pensava nesse modelo, hoje, com essa pegada, mas já havia uma reflexão dentro do ICMBio naquela região. E por vários outros grupos, eu até coloquei aqui, que eu acho que é relevante, como você está citando alguns grupos populares da região, hoje o Caminhos do Iguaçu, que é capitaneado, você citou, pela ADTUR, e outras instituições que estão à frente, eles receberam outras lideranças, em outras épocas, esforços que foram avançando, se estomando esforços. Então, por exemplo, o Caminhos do Iguaçu, do Pia Biru, que tem dentro dele o Caminhos do Iguaçu, entre outros, foi na época protocolado dentro da Rede Brasileira de Trilhas, pela uma ONG chamada ADERI, Associação de Desportos e Esportes Radicais. Hoje ela está com um trabalho, não só com esportes, mas com questões sociais muito legal, com a Ani Sofia à frente, hoje, da presidência da ADERI, junto com a Rabi, Calil e Penayu, e outras pessoas, Bruna. Então, assim, é muito relevante ter, e esse movimento da ADERI, ele é de 2002, dos anos 2000, da época que o Parque Nacional do Iguaçu recebeu as primeiras concessões oficialmente, o parque tem ali, na década de 80, alguns contratos, mas oficialmente as primeiras concessões. Então, assim, muito legal fazer esses ping-pongos de paralelos, e perceber que, por exemplo, havia e ainda há essa desconexão de movimentos no próprio Estado, né, de não conhecer o que está acontecendo lá, não usar esse potencial de conhecimento para fortalecer, de reconhecer instituições e movimentos que vieram anteriores aos atuais. Hoje a gente sabe que, tanto lá nos caminhos do Iguaçu, o movimento está bem legal, bem avançado, mas ele só é possível hoje porque tiveram outras instituições e pessoas se esforçando há muitos anos atrás. Reconhecer isso é muito valioso, né, que faz parte do processo. Até porque nós vamos passar, o futuro vai continuar, e a gente vai sair das posições, eventualmente, que a gente está de liderança, e outras pessoas vão precisar seguir com isso, né. Então, achei muito bacana você fazer essa cronologia de 20 anos atrás aí da região, passando pelo IDR, o Instituto Federal, agora a própria Prefeitura de Campo Largo, e a Sociedade de Xauá, essa instituição que você falou ali, que é a Otayacoca, como é que é? Lá no Otayacoca, né, é o CETA, é o Centro de Referência em Agricultura Ecológica, alguma coisa assim, agora eu já me esqueci, mas eles são realmente, eles têm uma parceria com a Universidade de Ponta Grossa, né, o EPG. Não, legal. E aí, saber que, por exemplo, um movimento como esse, que já está há algum tempo, né, o Caminhos do Teabiru, enquanto não necessariamente essa trilha cadastrada aqui, mas o movimento em si, ele, de tempos em tempos, ele vem reaquecendo a própria, né, os governantes, digamos assim, pegam essa pauta para fazer campanhas, né, olha, vamos aqui desenvolver, e novamente parece que está acontecendo no Estado, né, o movimento do Caminhos do Teabiru, houve um avanço... Agora vai, né? Agora vai, né? Agora vai, tomara, porque é fundamental, né, a gente revistar esse momento histórico, que, assim, né, eu me lembro que eu fiz, eu escutei uma palestra quando eu estava na universidade ainda, no Curso de Turismo, de um professor de física falando sobre os caminhos do Peabiru, mas com a referência do caminho indígena na Via Láctea. e, assim, aquilo abriu um leque de possibilidades, né, de pensar um caminho que ligasse o Paraná a Machu Picchu, né, ao Peru, ou a outros, né, outros locais, assim, ter esse vínculo histórico de como essas trilhas já aconteciam, sabe Deus, né, quantos mil anos, assim, né, que realmente a gente já tem esse território ocupado, né, então é muito legal, assim, a gente conseguir valorizar, de fato, essa história, né, que o turismo possibilita isso, eu quero enfatizar muito a perspectiva do turismo enquanto um fenômeno social que pode valorizar isso, né, que pode valorizar a história de quem a gente é, de quem a gente tem que respeitar, que é, que estava antes aqui, né, e justamente essa natureza, né, que resiste à nossa passagem por aqui. E, assim, é um fenômeno social e econômico, né, ele tem, as pautas que relacionam o turismo e o ecoturismo estão muito mais ligadas a uma mercantilização, né, a uma mercadoria, mas que isso seja benefício para todos, né, então, assim, esse é o grande desafio, assim, né, de sustentável para quem, né, qual é a sustentabilidade que esses movimentos estão gerando agora, então, essa é uma preocupação que a gente tem, que a gente tem que ter, né, que falar de turismo, você sempre tem que ter essa, esse cuidado, né, para que ele não seja mais um mecanismo de diferenciação social, né, de exclusão, de você elitizar esse acesso, né, que a gente consiga fazer com que, de fato, isso seja legal para as comunidades que estão ali envolvidas, né, E aí, quando a Rede Trilhas apareceu, eu me encantei, ainda me encanto disso, assim, né, da possibilidade da gente falar de turismo de base comunitária dentro da rede, né, de falar dessas possibilidades, desse contato, porque o carro, né, esses modais de transporte, muitas vezes afastam, né, os visitantes dessas pessoas, e a trilha não, a trilha tem essa incrível capacidade de aproximar, você vai precisar chegar, parar e pedir uma informação, pedir, né, saber se você está no lugar certo, ou sejam os pontos realmente de parada, né, especificamente preparados para isso. Então, assim, é uma grande oportunidade e que a política pública tem que vir com subsídio forte e ter um respaldo de lei para que a gente possa dar continuidade para isso, porque essas pessoas que vão chegar, né, os nossos filhos aí, que você está bem colocando, que vão ter que dar continuidade para isso, tenham esse registro histórico, entendam esses movimentos acontecendo, que, né, tiveram aí as lideranças, muito legal, né, você trazer também isso acontecendo lá, na mesma época que a gente estava conversando aqui, né, eu conheço o movimento de turismo de Foz, mas não esses detalhes, assim, então agora já conheço, né, não posso dizer mais que desconheço outras iniciativas que também estavam pensando, Rede Trilhas lá em 2018, no Paraná, então que legal, né, e que inclusive se consolidaram, né, a Rota dos Pioneiros aí, como um produto incrível, né, que está na plateleira já, e enfim, acho que é bem assim, essa é a nossa, é a nossa semente da pesquisa, né, do como que a gente vai abrir essas políticas públicas, trazendo para uma, para uma reflexão realmente, profunda, de transformação social, do turismo enquanto esse, esse, essa possibilidade, essa oportunidade de nos aproximar da nossa história, do nosso passado, da natureza, e ao mesmo tempo também promover aí uma justiça, né, ambiental e social para todas essas comunidades que estão aí há milênios, né, nesses territórios. Olha que legal, a Rota dos Pioneiros, ela tem aqui no slogan, a maior trilha aquática do Brasil, né, a gente falou de modais ali um pouquinho atrás, né, então as trilhas, elas proporcionam isso, não só uma caminhada, um, né, a possibilidade da bicicleta, mas outros modais, a remada, né, a caiaque, 381 quilômetros, 21 dias de remada, 8 unidades de conservação, é, e aí em breve, ciclorota, aqui, que daí é o Caminhos do Iguaçu, né, que a gente citou ali, que também está um movimento maravilhoso lá na região, que como eu falei, eu peguei a parte de 2014 e a 2019, desse Caminhos do Iguaçu, mas tem gente que está trabalhando o Caminhos do Iguaçu desde 2000. Tem, eu acho, né, que tem um movimento da água, né, um negócio bem legal lá. Então, e hoje está aqui, né, com o Caminho da Coluna Prestes, ligado ao Caminho do Peabiru, aqui o Caminhos do Iguaçu, ele tem essa veia mestre, digamos assim, que é conectar dois parques nacionais relevantes, né, que é o Parque Nacional do Iguaçu com o Parque Nacional de Ilha Grande, ali na região, passando lá pelos lagos de Itaipu, é um trecho também muito legal. E, e, realmente é maravilhosa. Além desses movimentos, né, e aí, com a, digamos, com esse movimento nacional, você lembra algum outro, eu vou abrir aqui, mas algum outro movimento de trilhas de longo curso, ou alguma instituição que trazia, na época, ou hoje, ó, tem uma outra instituição que também trabalha trilhas de longo curso, do ponto de vista, assim, institucional mesmo, alguma outra que se chame relevância, assim, você citou a SPVS, a SOS Mata Atlântica, você acredita que eles tenham trabalhos nessa área também, ou, mais no sentido, assim, de que eles possam se acoplar à rede brasileira de trilhas, ou ser concorrente, como que você vê isso? Eu acho que, eu não sei como que está agora, mas a SOS Mata Atlântica, quando a gente teve esse trabalho, esse edital com eles, lá em 2018, eles tinham muito, assim, eles estavam abrindo o leque, tal qual a SPVS, né, abrindo o leque de possibilidade de trabalho, né, tanto que apareceu, que destacou e se desenvolveu a grande reserva Mata Atlântica aqui, né, com a liderança ainda, de uma das lideranças da SPVS, a SOS Mata Atlântica tinha uma abertura muito grande naquele momento para pensar o turismo, para pensar essas trilhas, assim, como mais uma ferramenta também de sensibilização, de possibilidade. Eu não sei como caminhou isso, mas o nosso projeto teve uma aderência lá, um espaço de fala, assim, muito significativo. Eu não vejo como possibilidade de ser concorrente, não é o mesmo no-how, né, mas é assim, de ser uma instituição que precisa estar junto, né, que pode ter muita coisa para contribuir, né, na formatação, na estruturação dos registros dessas trilhas, né, do conhecimento ambiental dessas trilhas, assim, então são instituições que trazem uma tradição de produção de conhecimento técnico desses ecossistemas, assim, que enriquece demais, né, a experiência do visitante que venha buscando pesquisa, buscando aprofundar conhecimento sobre a Mata Atlântica e sobre todos os nossos biomas, né. Esse projeto, você já teve algum contato caminho da Mata Atlântica? Eu só ouvi falar, eu não tive contato ainda. Porque a região da Flora, na região de onde a Miriam trabalha, é Mata Atlântica, teoricamente, poderia haver uma possibilidade de fazer um trecho desse caminho, vamos dizer assim, né, que esse é um movimento que também está acontecendo já há alguns anos, que é uma super trilha, é uma trilha de longo curso, né, então eles colocam aqui um início lá no Rio Grande do Sul ou um final, né, porque ela é um trecho linear, mas ela, digamos, trabalha em circuito, você pode começar onde quiser e ir até o Parque Estadual do Desengano, que é realmente, né, para dar luz, né, de consciência e proteção para a nossa Mata Atlântica, com certeza, e essa trilha, ela também nasce aí, mais ou menos nessa época, 2017, 2018, tem registros que eles publicam aqui dessa época, né, conversei, inclusive, com alguns colegas que fazem parte dessa trilha, a gente tem, dentro aí do ICNBIL, algumas interfaces, né, porque a trilha perpassa, né, por unidades de conservação, e legal que é isso, assim, é um movimento que também, é um movimento popular, que se institucionalizou, né, inclusive com marca, com CNPJ, e outros elementos essenciais de uma, né, de uma organização, não sei exatamente qual que é a caracterização, a característica, a razão social deles, acredito que seja uma, o CIP, ou uma associação, a governança, que é uma trilha de longo curso, que pode, né, fortalecer, como você falou, o sistema nacional, né, eu acho que movimentos como esses, que tem vários, e a gente vê aí, por exemplo, vários movimentos de fé no Brasil, né, trilhas de peregrinação, movimentos de montanhistas, que já criaram, né, porque, como a gente falou, há muito tempo o movimento vem acontecendo, então, eventualmente, já se criou uma identidade, uma institucionalização, que atua em algumas trilhas lá no Rio de Janeiro, mas ela se coloca não como mais uma trilha, e sim como um sistema de trilhas, né, um coletivo de trilhas, então, ela se alçou, justamente, em uma política pública, onde ela pode, agora, fomentar, dar luz para todos esses movimentos, onde a trilha da Mata Atlântica pode se integrar ao sistema, naturalmente, eu já considero ela integrada ao sistema, né, a gente não tem por que dizer, não, essa trilha, esta ou aquela, não faz parte do sistema nacional, senão a política pública por si só, ela não existe, a partir do momento que ela diz, não, esse movimento não faz parte, é uma política privada, né, não para você, é uma política privada, não é uma política pública, não, você não faz parte do meu sistema, ou, ah, eu não faço parte do teu sistema, eu acho que nenhuma nem outra tem base na verdade, uma vez que qualquer movimento que agora se projete, ele faz parte do sistema, e o sistema faz parte dele, e assim que acho que, se a gente quer a política pública avançando, a gente tem que ver, né, eu digo isso porque é notável que ao longo do tempo, pessoas, projetos, instituições vão se encontrando e às vezes encontrando conflitos entre si, né, dificuldades, né, dificuldades, poxa, eu já comecei aqui há um tempo, agora você vem, agora, né, é, não, é a questão de, ah, eles já estão vindo inventar a roda de novo, isso é muito recorrente no turismo, sabe, até porque, assim, dentro da perspectiva, perspectiva de pesquisa, né, em relação ao turismo, as políticas públicas foram muito descontinuadas, né, então você tinha lá, é, na década de 70, na década de 80, uma atuação do Estado no turismo, muito mais voltada para dar suporte, né, então, por exemplo, eu trabalhava com a imagem, né, Embratur já existia, digamos assim, trabalhava com a constituição da imagem do Brasil, né, uma constituição de uma imagem equivocada sobre o Brasil, né, o Brasil, mulher, praia, e, enfim, futebol, isso foi consolidado, foi trabalhado, o Estado também intervinha, né, em estruturar o turismo com infra mesmo, então, tinham vários parques que eram os espaços, o Hotel das Cataratas, por exemplo, né, que é um marco na questão do turismo já, era propriedade estatal, então, o Estado acabava operando, né, a questão do turismo, e hoje em dia, o Estado foi se afastando um pouco mais dessa questão da operação, apesar de precisar dar infraestrutura, né, por exemplo, lá, vamos abrir um espaço pra uma grande visitação de cruzeiros internacionais, então, o Estado tem que dar uma infra, mesmo de recepção, né, pra que isso se estruture na comunidade, que ela possa absorver isso de maneira operacional, mas a política pública é muito mais de regulamentação, de promoção, de organização, de planejamento, e de interligar todos esses atores, né, então, assim, é um papel do Estado também ajudar a mediação dessas iniciativas, né, também interligar essas políticas públicas e dar continuidade pra elas, mas esse é o grande gargalo, a gente não tem continuidade das políticas públicas, apesar da, 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 é, isso, claro, né, pela mudança de governo, pela, pela dificuldade que um governo tem de, de, de entender que o que o outro fez foi construído participativamente, veio da base, teve um trabalho todo de construção, né, mas que, ah, não, essa marca não serve pra mim, ou aquela ideia não, não, não faz sentido, né, então, são essas visões, ideologias políticas, né, e não, sim, um projeto nacional de turismo que pudesse, é, dar continuidade pra isso, então, a gente teve um desgaste muito grande com a imagem internacional, por exemplo, em função disso, e agora, eu acho que a gente, é, talvez chegue num grau de maturidade, né, do setor, enquanto um setor, é, sócio-econômico, que o Estado precisa olhar pra isso, então, a política nacional de turismo, ela é relativamente muito jovem, né, ela é de, 2008, por aí, né, né, que a gente tem, então, a gente tem aí, os planos nacionais são, são, são atualizados, a cada quatro anos, mas, é, em relação a, a, a conseguir conectar essas iniciativas e fazer com que elas, é, sejam continuadas, né, é um, causa um grande desgaste nos empresários, nos empreendedores, que estão há tantos anos tentando trabalhar com isso, tá, então, agora vocês vêm com a rede Trim, então, agora vocês vêm com não sei o que, mas o que vai ser o ano que vem, né, então, eu acho que a grande, a grande, e o grande desafio dessa política pública é justamente da força de lei, né, estruturar esse processo de uma forma que ele seja realmente claro, né, o processo de execução, que ele não faça parte da vinculação da imagem dessa gestão, né, que ele seja um movimento genuíno das comunidades, das instituições que são, que não são tão vulneráveis a essa mudança política, né, partidária, né, e para que a gente consiga, daqui a alguns anos, conseguir falar da Rede Trilhas de maneira natural, não como a iniciativa daquele, daquele momento, né, mas como algo que congregou essas iniciativas todas que já tinham por aí, e aí, esse caminho, né, que você expôs para mim, só tinha esse, ah, existe o caminho da Mata Atlântica, mas não conheço a fundo, então, como uma iniciativa da sociedade, ele tem que ser reconhecido, né, tem que ter, tem que trazer para dialogar, realmente, né, porque se não, você gera um desgaste muito grande na comunidade receptora, né, porque aí tem uma inscrição que, né, mas hoje é a rede, hoje é, sabe, assim, então, essa é uma dificuldade que a gente tem no turismo, especialmente no interior, que os agricultores têm preguiça de dar continuidade, porque tanta gente, né, muda tanto assim, quem vem falar e vem trazendo novidades para eles, que eles desanimam, né. Bem interessante esse recorte que você traz da questão de quem está na ponta, né, os beneficiários, a sociedade, a cada quatro anos se virem, assim, né, em ondas de incentivo, de motivação, mas morrer na praia, né, e isso realmente vai cansando, né, não só cansando, mas, assim, a gente não é eterno, então, a gente passa, tem aí um ciclo de vida, mais ou menos profissional de uns 20, 30 anos, 40 anos, tem políticas públicas que não andam em 40 anos, por vários elementos de ausência, né, desde alguns que você citou, ali, ausência de recursos, não recursos para o Estado, porque a gente sabe que o Estado tem muitos recursos, tanto financeiros, quanto recursos humanos, também, que falta, às vezes, é uma melhor gestão desses recursos, né, e para que os próprios, esse recurso chegue na ponta, né, não fique se autoalimentando, a gente percebe aí, né, o Estado com um monte de dinheiro, vamos falar bem no popular, mas esse dinheiro fica só numa elite, né, não vem para a ponta, não vai lá para a estrada do CERN, não vai lá para a comunidade do Chauá, que é um baita projeto que poderia estar anos luz à frente, mas está já bem avançado pelo esforço da comunidade, dos líderes, para uma miríade da vida e para vários outros, para as unidades de conservação que ainda que, né, estão na alçada do Estado, a gente sabe do ambiente deficitário que existe, né, de recurso para as unidades, para a pasta do meio ambiente e assim por diante, né, e essas trilhas, por exemplo, esses movimentos, a gente percebe que é isso, assim, esses encaixes acontecem, encaixes e desencaixes, por exemplo, a gente tem aqui o caminho do Itupava aqui no Paraná, o Pico Paraná, ali, que daí eu quero chegar no IAT, para você falar um pouquinho rapidamente sobre o IAT, mas a gente tem um movimento montanhista muito forte aqui de milianos, né, esse movimento no Paraná é pioneiro no Brasil e aí eles têm ali uma trilha que eles adotaram para eles já há muitos anos e aí chega uma rede trilhas e aí fala, poxa, eu quero colocar aqui uma sinalização pessoal e fica, peraí, isso aqui já tem uma sinalização, já tem uma cultura, então, esses encaixes tem que, as pessoas que estão avançando para que esses encaixes aconteçam tem que ter mais sensibilidade, tem que colocar a sensibilidade à frente dentro do seu discurso para perceber o ambiente e interagir da melhor maneira, para que, por exemplo, uma associação de montanhistas venha a agregar, não seja um concorrente de um caminho da Mata Atlântica ou de uma trilha da floresta de Assungui, e sim um elemento congregador da própria rede trilhas. E acho que eu tenho feito essa ressalva que você muito bem fez de mais uma política pública, agora o Estado coloca a rede trilhas como mais uma oportunidade que vai avançar e vai nos dar retorno social. A gente fica com o pé atrás também, mais uma, porque a gente sabe que vários movimentos da parte socioambiental já estão acontecendo no Brasil, e será que esse não vai ser só desse governo, só dessa turma que está lá à frente das diretorias do Ministério? Será que vai passar para outras e assim vai? A gente espera que sim, a gente participa, tenta contribuir, e aí trazendo para o recorte aqui estadual, a gente falou de várias instituições. Como que está o nosso grupo responsável pelas unidades estaduais? O que você percebe das nossas unidades estaduais? Você vê que a gente citou várias federais, e agora citei aqui o PP, que está dentro de uma estadual, e o Marumbi, que é o parque estadual do Marumbi. Mas a gente vê ainda uma frente de oportunidades ainda nesse cenário. Como você sente a atuação do IAT no sentido da gestão ambiental do Paraná, trazendo esse recorte dos teus projetos? Em 2014, 2017, o IAT estava presente? Como é que foi isso? E hoje, como é que está a sua relação com, ou como você vê isso? Então, a gente teve, na época, não existia o IAT, era um outro nome, era o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. A gente teve, a gente tinha, assim, uma visão do IAP, na época, que era assim, a gente precisa de muda, então a gente vai falar com o IAP, vamos lá, porque a gente precisa falar com o IAP para conseguir as mudas, para poder fazer os plantios. Mas a gente não contava com o IAP, na época, como um parceiro, assim, que pudesse estar junto, pudesse trazer, vincular conhecimento. a gente tinha esse objetivo, vamos conseguir as mudas, e a gente conseguiu, realmente, porque eles tinham uma política legal, assim, que era distribuir, acho que, 200 mudas nativas por CPF, e a gente aproveitou muito isso, tanto que, tanto os espaços que a gente ocupou, quanto as propriedades particulares, que eram vinculadas ao projeto, estão extremamente recheadas de erva mate, por exemplo, que foram as mudas que a gente conseguiu junto com o IAP, na época. Quando foi estruturado o IAT, lá em 2018, eu acredito que, assim, eles tiveram que dar conta, e falando um pouquinho da minha experiência no Estado, e falando um pouquinho do que eu espero, né? Eles tiveram que dar conta de muitas, de muitas, muitas dificuldades de relacionamento com a questão ambiental, né? Tipo, ah, eles tinham um papel muito forte na fiscalização, né? Então, o IAP era visto como um inimigo, né? Da questão de desenvolvimento, naquele momento, assim, e era muita dificuldade burocrática, né? Porque você tinha ali um ente fiscalizador que só impedia o desenvolvimento das coisas. Ah, chegava no IAP e parava, chegava ali e parava, sabe? E, a gente teve parceria com doação de mudas na época da Miride, então, esse foi o nosso trabalho. A gente também teve uma autorização da Miride para trabalhar na floresta metropolitana, que é aquela de Piracuara, né? Então, a gente teve que pedir autorização e, e também, mas só isso, a gente não teve, assim, ah, uma pessoa que a gente tinha um contato bom lá, a gente não tinha uma relação mais íntima, né? Não havia uma, não havia uma troca, você citou ali, tanto de conhecimento, né? Técnico na época e muito menos de recurso diretamente da para dizer por meio das mudas, ok, mas recurso do Estado para vocês, uma propositiva do Estado ou possibilidades via editais, nada? A gente não, assim, a gente não investia muito nessa busca dos editais do IAP, na época, por conta das dificuldades burocráticas que isso historicamente era dito para a gente, né? Ah, tem ali muita dificuldade de acessar esses recursos. Então, a gente nunca foi, assim, muito atrás, mais, né? Na verdade, de outras parcerias com o IAP. A gente tinha um pouco de medo, para te falar a verdade, de estar mexendo com eles e, de repente, eles virem trabalhar e descobrirem coisas, assim, dentro das propriedades, né? que iam prejudicar o próprio desenvolvimento delas, né? Então, o IAP, naquela ocasião, até antes da criação do IAT, era um ente fiscalizador que gerava, que gera, gerava muito medo nos empresários, nas pessoas e a gente não queria muita relação com eles, né? A gente queria mudas, na verdade. E aí, quando se tornou o IAT, aí, assim, olhando de fora, né? Eu não trabalhei no IAT, tive contato dentro do Estado, mas eu vejo que eles tiveram que apagar muitos incêndios para organizar essa questão das dificuldades de relacionamento com os fornecedores, né? Perdão, com os empresários, com toda a gestão ambiental mesmo, sabe? Então, eles tiveram que ter essa, essa, esse jogo de cintura de restabelecer essas relações. E o IAT passou a ter outras responsabilidades um pouco mais proativas, um pouco mais positivas, né? É assim que eu vejo e é assim que eu tenho esperança. Então, a gente tem lá dentro do IAT profissionais extremamente qualificados em relação ao entendimento sobre a questão do turismo, do turismo em áreas naturais e da necessidade de pensar a sustentabilidade, né? Disso. Eu vejo também que existe um esforço de participação, agora, talvez, com a, com essa nova entrada de profissionais, né? Eu vi que entrou 42 profissionais novos agora, sabe? Que legal. É técnico, assim. Então, a gente tem aí que eles consigam expandir profissionais que possam ser menos, trabalhar menos na parte burocrática de fiscalização, de estruturação interna, ali, todos os processos, mas, principalmente, na proatividade, né? Então, assim, a unidade de conservação do Estado tem uma política de visitação, mas, ao mesmo tempo, bastante tímida, né? E até, em alguns momentos, depredatória, né? A gente tem aí invasão nas unidades de conservação estadual, na abertura pós-pandemia, lembra? Que teve, assim, aquela coisa, a gente ficou horrorizado, né? Porque as pessoas precisavam chegar nessas unidades e acabavam não tendo menor noção de como se comportar dentro de uma unidade. E aí, eles tiveram que também dar conta disso. Então, assim, assim que essas equipes se estruturarem, eles conseguirem trabalhar mais proativamente, né? Eu estou falando de um posicionamento muito pessoal, viu, Rafa? Então, eu não tenho, assim, conhecimento profundo da política do IAT, né? Eu acho que eles vão conseguir estruturar novos processos, novos projetos que possam dialogar com esses projetos de turismo. Acho que a área de turismo dentro do IAT, dialogando com outras áreas de turismo no Estado, é relativamente nova, né? Eles sempre tiveram um papel muito regulador, assim, de muito pode isso, não pode aquilo, mas, assim, de como vamos fazer juntos, então, assim, eu acho que isso é mais recente e eu tenho esperança que vá, que vá dar certo, assim, né? Que o Instituto consiga, de fato, contribuir para isso, né? Sim, o Instituto Água e Terra, né? Atual IAT, então, é o órgão estadual que faz, aí, compõe, né? A agenda ambiental do Paraná, e aí, a gente tem aqui o site do IAT e algumas agendas aqui que eles trabalham, Licenciamento, monitoramento, fiscalização, gestão das águas, saneamento, patrimônio natural, que entra aqui a diretoria das unidades estaduais, né? De conservação, gestão territorial, então, realmente, é uma agenda bem pesada, fazendo aí, coro, né? A necessidade da sociedade, do Estado, dar valor para essas instituições, dar mais espaço, dar mais recurso, para que elas trabalhem, porque elas estão trabalhando para nós, né? No sentido de vida, da natureza. E, é legal você fazer essa construção, né? A atuação do IAT nesse sentido, um pouco mais restrito na tua perspectiva, que é uma perspectiva muito válida para o processo, porque você, enquanto profissional, né? A Priscila, você citou aí várias atuações, você, e conexões com IDR, EMATER, Instituto Federal, Tecnologia Federal, Sociedade de Chauat, ou seja, ao longo aí de 20 anos, você vem se relacionando e você não citou, você, de um movimento local, de vários movimentos locais, citou muito pouco, agora, com as mudas, a função do IAT, né? O IAT e o IAP é antigo, então, talvez a parte de planejamento estratégico ao longo desses anos venha sendo aprimorada para que eles tenham maior abertura mesmo, né? Da questão socioambiental, antes, talvez, mais restrita a uma questão fiscalizatória, porque a gente tem a necessidade, sim, de ter mais players nessa área, né? E aí a gente fala das unidades de conservação, a gente está falando aqui das trilhas de longo curso, e a gente vai precisar deles para tratar desse tema nessas áreas que são geridas, né? Pela sociedade por meio do IAT. Então, como implementar uma trilha de longo curso passando por uma unidade estadual do Paraná, né? E vai ter que conversar com o IAT. O IAT está presente nessa conversa, nesse bolo, será que está? Como que está, né? Eu fiz uma conversa muito legal com o chefe do Parque Estadual Marumbi, Gabriel, agradecer novamente a participação. A gente se conheceu numa oficina da Rede Brasileira de Trilhas dentro do Parque Estadual, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Morretes, com a Serra Verde Express e a Rede Paranaense de Trilhas. Então, a gente levou lá para dentro do parque, vou colocar aqui o momento, uma oficina de experimento, de experiência para realmente chamar a atenção da sociedade para pensar as unidades estaduais, né? E esse momento foi decorrente do seminário que a gente fez aqui na Rede Paranaense de Trilhas, que eu faço parte nesse momento do grupo que está tentando entender esse movimento aqui no Paraná e contribuir de alguma maneira e aí faço parte dessa comissão e a gente organizou então um seminário agora em março e culminou com um dia, né, de experiências lá dentro da Universidade Positivo, rechado de palestras e aí no sábado a gente foi até o Parque Estadual do Marumbi para fazer uma oficina experimental, né, falar um pouquinho sobre os conceitos da Rede Nacional de Trilhas, falar um pouquinho sobre metodologias de sinalização e a gente fez lá uma experiência de uma trilha em trecho, né, pequeno, fizemos uma sinalização simbólica que não é uma sinalização com intenção de que seja esta sinalização neste local e sim para justamente chamar a atenção das pessoas para o Parque Estadual, para a necessidade de pensar os parques e as unidades estaduais do Paraná. Como que a gente está vendo as unidades hoje, como que a gente está interagindo e diante dessa necessidade de melhor proteção da nossa natureza, dos recursos ecossistêmicos, né, para o benefício da própria saúde humana, desenvolvimento dos setores econômicos, né, então a gente, aqui o Gabriel, chefe do Parque, agradecendo então ao IAT também, né, o Gabriel, ele está vinculado ao Instituto Água e Terra, saiu aqui do IAT, e então a gente vê realmente essa relevância, né, do IAT e a necessidade realmente dessa instituição se colocar à disposição da sociedade, seja para projetos em parceria, seja para fomento econômico desses projetos, porque a gente sabe que está cheio de necessidade por aí, né, então a gente faz mais uma vez uma chamada aí dos órgãos e entes da União, dos estados e dos municípios para, que são esses órgãos que têm na mão os recursos financeiros, né, não adianta a gente dizer que está em outro lugar, está na mão desses caras, então a gente precisa, que é o recurso, não são eles que criaram, eles administram o recurso que vem dos impostos da sociedade, então, eles não são criadores de produtos, eles são só gestores e recursos, é uma perspectiva que a gente realmente tem que até desmistificar enquanto os políticos e órgãos, né, de governo se colocam como criadores de recursos, eles, o que que eles criam? Eles, né, eles precisam é criar mais com o recurso que eles têm na mão decorrente aí dos nossos impostos, né, então a gente faz esse chamamento aí para que realmente as instituições se congreguem, né. Gente, a gente está aqui num papo maravilhoso, eu acho que, felizmente, eu acho que a Priscila até esqueceu da agenda dela aí, que ela me soltou bem, mas deixar aqui um início, então, uma guinada para uma finalização da nossa conversa, né, já agradecendo, e acho que, não sei se você está com mais alguns minutinhos a mais aqui, para a gente retomar. Não? Eu realmente não vi que já era 11 e 15, né, tem que buscar filha na escola, né, mas, assim, foi super legal, Rafa, gostei muito, assim, da gente poder relembrar, né, toda essa história, assim, que é recente, que tem um papel socioambiental bem importante, tanto para a Estrada do CERN, mas aí, enquanto gerar, gerar, né, um fluxo, assim, de informações para que esse grupo que está chegando, esse pessoal que está se organizando possa dar continuidade para esses projetos, assim, né, então, assim, como eu já te falei em outra ocasião, no momento eu não estou envolvida em nenhum projeto específico que leve a questão da rede trilhas como uma agenda, né, que eu possa me integrar profundamente, né, mas, assim, eu acompanho, né, porque eu faço questão de acompanhar esse movimento aqui, e está muito bonito mesmo, esse ano deu essa mudança total, assim, em relação à visibilidade com, também, a parceria com a Secretaria de Estado, né, que atuou aí fortemente nesse movimento de vocês, aí, junto com o seminário, né, então, assim, quando a gente vê uma política pública ter essa articulação institucional, eu acredito que se sintam, que as pessoas, os empreendedores se sintam um pouco mais confortáveis de se integrar, né, tanto os empresários, quanto os empreendedores, quanto as comunidades, quanto os caminhantes, né, porque a gente não pode esquecer no campo do turismo, né, pensando no campo social, de que o turista, o que o visitante, que a gente, enquanto visitante, é um agente, né, e tem tanto nosso papel de responsabilidade, quanto de participação nessas redes, né, então, é importante lembrar isso. E agradecer, obrigado pelo espaço, eu adoro conversar contigo e com, né, sobre esses assuntos todos, e acho que a gente continua aí em qualquer momento, né, e parabéns, assim, pela iniciativa também de ter o canal, de estar com com essa, esse trabalho que a gente consegue registrar, né, todo esse trabalho, e boa sorte, vai ser um trabalho muito fundamental, assim, para a rede no Paraná, mas no Brasil também, né, a gente carece de pesquisas que dialoguem com a questão do turismo e do turismo de natureza, que também é a minha questão de pesquisa, que a gente nem falou, né, mas que, de fato, vai, a gente precisa muito, né, de ter esse olhar de pesquisa para o setor que a gente consiga caminhar a partir dele, né. Sim, a gente falou muito, mas faz aí, sintetiza o teu, a tua temática da pesquisa atual? Então, a minha pesquisa atual, ela trabalha a interface entre o turismo inteligente, né, que é um modelo de gestão, não é um segmento de turismo, com a questão do turismo de natureza, né, então, esse modelo de gestão, ele vem sendo gestado enquanto uma política pública também, né, a ideia de trabalhar com política pública nacional, né, a partir de 2021, e ele vem sendo implantado de maneira piloto, essa estratégia, né, de gestão, com base na tecnologia, né, com base na inovação e na tecnologia, para melhorar a gestão do turismo nos municípios e nas regiões, né, por meio da melhoria, né, da experiência do turista, mediada aí pela tecnologia, né, pelas tecnologias de informação, especialmente gerando dados, né, para a gente poder melhorar o processo de gestão, e aí, melhorando a experiência do turista também, da população local também que mora nessas regiões, né, se a gente tiver uma estrutura de gestão assim, super estruturada. E a minha pesquisa justamente é olhar para o campo, né, como um fenômeno socioambiental e de que maneira que essa estratégia vem sendo implantada em destinos de natureza, especialmente aqueles que estão consolidados já com o ecoturismo, e como que esse campo vem se estruturando, né, que voz que a natureza está tendo dentro dessa discussão, dentro desse modelo de gestão, que voz que essas comunidades estão tendo, né, como esses agentes novos, como se comportam essas dinâmicas sociais dentro desse campo quando ele, quando chega essa estratégia, essa nova política pública. Então, esse é o olhar que a gente vai estar desenvolvendo aí. Ainda tenho dois anos, né, para trabalhar com isso. Que legal. O recorte é aqui pelo Paraná, algum local que você está estudando de maneira, o Brasil de maneira geral? Eu tive que escolher, né, os destinos de ecoturismo consolidados que eu não tenho muita relação, porque aqui no Paraná eu sou muito viciada, né, em termos de estar participando da implantação desse processo, dessa estratégia, né, aqui no Estado. Então, eu preciso de algo que eu seja mais neutro. Então, eu vou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é um destino que está se consolidando internacionalmente, como destino de ecoturismo do Brasil, e está com a implantação da metodologia de DTI, né, de turismo inteligente, eu quero ver Paraty também, e possivelmente bombinhas, né, para ter aí um panorama de distintos destinos de natureza que já são consolidados e que estão passando por esse momento. Ah, que legal. Ainda aproveitando o teu vício, mas aqui no Paraná, alguma região que você perceba dentro dessas características, olha, lá é uma região que está se tornando uma DTI, um destino de turismo inteligente? A gente tem já em transformação reconhecido no Paraná três destinos, que são o Curitiba, né, que é pioneiro, então o Paraná é totalmente pioneiro nessa iniciativa, desde 2016 a gente já tem um plano estadual que fala sobre o turismo inteligente, né, então o professor José Manuel Gandra, que eu não posso deixar de falar nunca nele, que já falecido, mas é um professor da Federal que trouxe esse trabalho, esse estudo para o Brasil em 2013, de 2015, 13, e aí em 2016 eles geraram esse plano estadual, plano Paraná Turístico 2026, que tem como objetivo transformar o Paraná num destino inteligente, e aí no Paraná, dentro da iniciativa nacional, a gente tem Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Curitiba, reconhecidos já como destinos inteligentes em transformação, né, eles não são certificados como destinos inteligentes ainda, né, estão nesse processo, porque existe toda uma série de indicadores que é necessário que se atenda, né, e especialmente também voltados para a sustentabilidade, mas esses três já são destinos em transformação, assim, né. Ah, que legal, que legal. Maravilha, porque já começam a pensar várias perguntas aqui, eu sei que você vai soltar o verbo, mas as filhas merecem atenção, então, muito obrigado, hoje a gente conversou com Priscila Casarim Braga, mais uma edição do Ciência pela Natureza especialíssima, né, com uma super mulher, com muita história, e contou para a gente mais ou menos uma hora e meia, quase duas de conversa, muito papo bom, espero que esse material sirva de, algumas pessoas agradecer o pessoal que entrou no YouTube aqui com a gente, acompanhou, e que esse material sirva, né, de referência para os nossos estudos e para outros estudos que venham, e projetos, né, não só estudos acadêmicos científicos, mas projetos de fato, públicos, né, políticas públicas, que efetivamente cheguem à ponta, né, que a gente possa contribuir. Pris, muito obrigado pelo seu tempo e experiência compartilhado com a gente, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Rafa, super legal, assim, aprendi bastante coisa, assim, e fica aquela vontade, né, de se aproximar cada vez mais, mas com certeza a gente vai estar por aí, por perto. Vamos sim. gente, obrigado pela participação, vamos liberar a Priscila, tchau, Pri, até a próxima. Tchau, tudo de bom, até. É isso aí, gente, mais uma edição do Ciência pela Natureza, hoje com Priscila Casarim Braga, uma super ativista, mulher, empreendedora, que conversou e falou um monte de história boa para a gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição do Ciência pela Natureza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau,